Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, e é do Piauí! Para o mundo! Com muito orgulho que o São Jones... Com certeza! Ô, voz de Truvão, você tá muito elegante, cara! Ô, Heron, veste o homem atual! Cara, onde é que eu encontro o Heron? Fala pra mim! Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também no Teresina Shopping! Cara, nós estamos com quase um sócio aqui também hoje, que é patrocinador, que é a G3 Telecom. Tô com a metade do dono aqui, tô brincando. Mas se você consome qualquer um dos nossos produtos e conteúdos aqui que aparecem nessa tela, é importante ressaltar sobre isso, quem patrocina o Yelcast, ele tá numa prateleira diferente, ele fala com a sua audiência da forma de se colocar em uma prateleira diferente. Então, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, por favor, dê essa moral, vai estar o link aqui na descrição e também o QR Code, pra que você abra a câmera e consuma qualquer um dos serviços que aparecem aqui atrás, que inclusive meu diretor de TV não deu o player ainda aqui. Mas ele vai dar. Vai dar essa moral, né? Vai dar, vai dar. Lembrando, te convidar pra assinar, assinar, aliás, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, o que é muito importante você se inscrever, e também lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, absolutamente todas, e também de vídeo, né, Wilson de Áudio? Com certeza, e vamos que vamos, hein? Estamos lá no TikTok, são 260 milhões de views, no Instagram mais de 100 mil inscritos, no Instagram seguidores, no Kawaii mais de 100 mil, no TikTok mais de 500 mil, e a gente tá muito feliz porque é do Piauí para o mundo, e a gente tem muito orgulho de ser daqui, fazer aqui e evoluir para fora. Não é isso, Wilson? Com certeza. E lembrando que a terceira temporada vem aí, hein? Lembrando também que é o primeiro podcast em TV aberta pra todo o Brasil. Todos os sábados, às 10h30 da noite, você vai acompanhar histórias incríveis pra mais de 20 milhões de parabólicas digitais. É verdade. Você tem quanto no bolso agora? Pô, eu tô com 100 reais. 100? 100. Você sabia que você pode transformar 100 reais em uma empresa que vende mais de 26 milhões por mês? Me conta essa história. Pra mais de 48 países... Errei? Quanto foi? Por ano. Por ano? Eu tô louco. 26 milhões por ano. Eu falei por mês, mas vamos chegar lá. 26 milhões por ano. Vende pra mais de 48 países. Nossa Senhora, hein? Tá, acredita nisso? Ó. E essa história começou com a vontade de um casal, uma determinação muito forte. Acredito muito forte eu, com Deus ali na porta da frente da história, convidando sempre pra entrar a família. E ela é natural de Teresina, no Piauí, região norte, ZN, de raiz. Respeita a Zona Norte. Não vou falar a idade, que não me convém também. É verdade. Absolutamente não. Ela estudou em escola pública, trabalhou como vendedora. O esposo, inicialmente, montou uma empresa de internet, que depois se tornou nessa aqui, ó, que tá aqui atrás. Porque ele era sócio do irmão, o Danilo. E se transformou na G3. Que história maravilhosa. Tô encantado. Em uma determinada época da vida, quando eles estavam muito bem, eles fizeram um voto pra Deus, venderam absolutamente tudo que tinham, e entregaram, achavam que ia pra Deus. Mas a gente vai entender essa história daqui a pouquinho. Eu queria uma salva de palmas para Ana Paula Alves Freitas de Carvalho, na internet, Ana Paula Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Tá certa a apresentação? Uma rapaz. Tudo. Ô, Ana, cara, você tem viralizado muito nas redes sociais nos últimos, sei lá, nas últimas semanas, nos últimos meses. Você é muito nova ainda. Você já tinha vivenciado uma parada como essa, sim? Não, 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 não. É, tipo, é muito louco, é muito gostosa essa experiência, né? É incrível. E isso dá um gás, né? Eu acredito que a melhor parte da vida é quando a gente chega nesse momento, né? Que os holofortes viram pra gente, que é o reconhecimento de quem a gente realmente é. E também a parte mais importante, que é o trabalho que a gente executa. Isso é bem legal. A raiz nunca sai. Você sabe quem você é, né? Sim, com certeza. A gente começa o EauCast de uma forma diferente, né? A gente quer entender a raiz dessa história. Eu acho que todo e qualquer ser humano, ele se molda pela convivência do passado e muito pouco, às vezes, pelo presente. No aspecto de formação, né? Até chegar onde, obviamente, que no futuro, aliás, no presente consegue mudar, evoluir, crescer, enfim. Mas eu queria entender quem é a Ana Paula Alves Freitas de Carvalho. Não a Ana do Instagram ou da empresa. Eu queria entender quem é você. Você é filha de quem? Eu sou filha de Maria José e Luiz Gomes. Minha mãe era doméstica e meu pai era comerciário, né? Ele trabalhou durante mais de 30 anos no Armazém Paraíba. E minha mãe era doméstica, sempre trabalhou como doméstica. Era do interior do Zé de Freitas. E aí veio pra cá, né? Bem nova, praticamente criança. Você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais nova. Caramba, até essa é a caçula. Isso. São quantos lá? Só são dois. Por incrível que parece, a minha mãe não pôde ter filhos. E aí ela pegou meu irmão primeiro, pra criar, né? Ela adotou meu irmão. E depois de sete anos, ela me pegou pra criar. Cara, que bacana. Ela não podia ter filhos. E você, então, é adotada. Isso. Na verdade, ela me pegou pra dar pra uma amiga dela. Aí a amiga dela não pôde ficar, porque o marido dela ficou desempregado. Então ela teve que ficar comigo, enquanto o marido da amiga dela arrumava o emprego. E aí, o que aconteceu? Que isso. E aí, depois de três meses, ele conseguiu o emprego. Ela disse, ah, mas agora eu quero ficar, mãe. Ah, agora eu não posso te dar mais, não. Porque eu já me apeguei. O Lulu já se apegou com ela. Então a gente não vai te dar. Ela que te deu o nome de Ana, ou foi a sua primeira mãe? Foi a minha mãe que me criou, que é a Maria José. Ela me deu o nome de Ana Paula. Por incrível que pareça, meu nome era pra ser… Se eu não me engano, era Michele. E aí, já tinha escolhido, né? E a mãe tava assistindo na TV. E viu uma mulher descendo do helicóptero com uma criança muito linda. Era ela. E aí, ela olhou e falou o nome dela como… Aí, foi apresentar, né? Era uma mulher muito famosa. E aí, Ana Paula. Pois pronto, o tomo da minha filha vai ser Ana Paula. Igual agora. Você foi recebida pela sua mãe de criação com quantos anos? Ou meses? Meses. Eu acho que eu tava com um mês de nascida. Foi muito pequena. Tu tinha curiosidade ou teve a curiosidade de saber quem era a tua mãe biológica? Sim, sim. A minha mãe sempre, ela foi transparente, né? Ela sempre me contava tudo, como que ela me pegou e tal. Inclusive, eu cheguei até aí, na casa onde eu tinha minha mãe ido me pegar, né? Que é bem que pertinho. E aí, eu fui na casa e falaram que a mulher não morava mais lá. Tinha dado outras crianças, que eu também tenho três irmãos, né? Que é duas irmãs e um irmão. E aí, na época, não tive contato, não tive como. E aí, não deu pra me conhecer. Mas nunca a conheceu? Não, nunca a conheci. Mas eu tinha, eu tenho vontade ainda, não pela afetividade, mas por causa dos meus irmãos. Que eu queria muito conhecer, tipo, poder ajudar de alguma forma. Você sabe o nome deles? Não. Não sei, basicamente nada, 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 nada. Nada, absolutamente nada. Não. Bom, aí você se encontra sete anos depois. Você é recebida pela família sete anos depois do primeiro filho. Isso. Quais são as primeiras memórias afetivas que você tem, assim, Ana? Que você lembra, que consegue recordar? Assim, quando minha mãe e meu pai, eles eram casados, a gente vivia tudo em harmonia, né? Tipo, a gente tinha um teto, tinha alimentação, tinha tudo. Chegou o momento que os meus pais não deram mais certo e tiveram que se separar. Por quê? Porque meu pai tinha conhecido uma outra pessoa. Teu pai era mulherenga, ela falava, não? Um pouco. Do interior ele era comerciante? É, mas acho que ele era daqui mesmo, de Teresina. Ele trabalhava no Paraíba. Já tinha passado por várias funções. Tipo, ele vendia e era vendedor. E, na verdade, ele já estava na parte de… Acho que tipo de administrativo, financeiro. Nós não estamos falando aqui que todo trabalhador do Paraíba não é isso, por favor. E aí… Aí ele terminou que ele conheceu outra pessoa. E aí ele separou da minha mãe. Aí veio a parte um pouco… Um pouco não. Tipo, muito triste da minha história, da minha infância, né? Com quantos anos tu se recorda disso? Eu acho que eu tinha uns seis, sete anos. Era uma memória bem forte, né? Assim… Sim, eu lembro de praticamente quase 100% da minha infância. Eu lembro de muita coisa. E aí meu pai foi embora de casa para morar com outra pessoa. E aí minha mãe estava na época desempregada, né? Teve que ficar porque não tinha como cuidar da gente. E não tinha quem cuidar da gente. Ela não tinha condição financeira para isso. E aí a gente pegou a passar necessidades. A gente não tinha mais o que comer. Às vezes a gente tomou café. Ele não ajudou. Ele não estava ajudando. Não estava ajudando. Aí minha mãe procurou um advogado. Aí foi no Paraíba. O senhor João Claudinho, meu Deus, eu tenho a agradecer. Porque ele dava essa oportunidade de… Tipo, tinha uma questão de processo. A mãe ia receber direto mesmo lá no lojão, né? Que é ali na Maranhão. A gente ia receber o dinheiro lá. Ele mesmo já descontava do salário do meu pai. Para resguardar o dinheiro da família. Isso, exatamente. Que massa, eu não sabia disso, não. Sim, minha mãe recebia lá mesmo. Não precisava nem de justiça, né? Não, ele já… Ele ajudava bastante. Mas na época, a minha mãe teve que ir atrás do advogado para poder deixar tudo certinho, né? Ah, então tinha que passar pelo advogado. Tinha, tinha. Porque é o salário do funcionário, né? Então, tipo… Mas ele ajudava super, né? Nessa questão. Aí deu uma equilibrada. É, deu uma amenizada. Mas até chegar esse período, a gente passou muita necessidade. A gente não tinha o que comer em casa, né? Foi um momento, assim, muito aterrorizante. Aí minha mãe tentava se virar de todo jeito, né? O que que ela fazia? O que que tu lembra, assim? Ela, ela… Tipo, chegou um momento que a gente começou a comprar frango pra meu irmão ia buscar, né? E aí, quando chegava em casa… Aí no outro dia de manhã, ela botava um panelão lá com água quente, botava o frango e eu ficava pelando as galinhas junto com ela e cortava, meu irmão vendia. Aí, tipo, a gente tentava. Um outro episódio também, antes de começar a liberar a questão da pensão, eu com sete anos de idade, na época… Eu não sei se até hoje é assim. Mas os garis tomavam café na prefeitura, que é ali na Zona Nostra, do lado do Clube do Gari. Sim, Clube do Servidor. Isso, exatamente. E aí, eu falei, mãe, hoje a gente vai tomar café. Eu peguei um balde, assim, pequeno, e falei pra ela que eu ia lá na prefeitura… Com sete anos. Isso, pra me pegar, porque ela tinha caldo de carne, tinha mingau de milho, né? Eu falei assim, eu vou pegar e a gente vai tomar café. Ela, minha filha, você é muito criança, eu não posso. Mãe, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir. E ela, mas tá muito cedo, que tinha que ser seis horas da manhã, que eles tomavam café pra poder ir trabalhar. Aí ela, mas tu não pode ir só. Mas eu já falei com as minhas amigas. Aí eu convidei duas amigas… Sete anos, é, Lino? Eu convidei duas amigas pra ir junto comigo, né? Então, tipo, todo dia eu tava indo e chegava em casa e tinha, né, ali, o que tomar café. Porque, tipo, eu via muito a minha mãe passar por aquelas situações e aquilo me deixava revoltada. Porque eu entendia, mesmo com sete anos, eu entendia que ela tava naquela situação por minha causa e por causa do meu irmão. Porque ela, o quê? Ela trouxe, entre aspas, pra ela era uma bênção que eram os filhos, mas terminou sendo uma responsabilidade. Mas não também por conta do teu pai? Também, mas se ela não tivesse… Porque a atitude, a decisão de pegar os filhos pra criar foi dela. Não foi dele. Não. Não foi uma coisa compartilhada. Era uma vontade dela. Era uma vontade dela. Minha mãe sempre quis ser mãe. Então, pelo fato dela ter pego a gente pra criar, ela sempre trabalhou. Ela trabalhou 18 anos na casa dos padres. Então, pelo fato dela ter pego a gente pra criar, ela se limitou. Ela não pôde mais trabalhar. Desculpa, uma pergunta, mas… Ela tinha algum tipo de doença que não podia ou tinha… Ela teve. Ela teve um cisto no útero. Tava tomando uma laranja. Ela descobriu, assim, de última hora, que ela só viveu passando mal. Aí fez a esteroctomia. Teve que tirar tudo. Aí não deu. Ela tinha quase 28 anos. Foi assim que ela casou. Ela é nova ainda. Era. Nova. Ela é viva? É, sim. É um dos maiores exemplos que você tem na vida? Ai, minha mãe é tudo pra mim. Ela mora junto comigo lá no… Eu comprei uma casa pra gente no condomínio e eu comprei uma casa no mesmo condomínio pra ela. Então, ela tem a casa dela pra ela guardar, arrumar as coisas do jeito que ela quer. E mora ela e minha avó. Aí eu cuido delas duas. E a gente tem a nossa casa, ela tem a casa dela. Inclusive, a gente tá até reformando agora, né? Uma reforma, meu Deus, essa trilha… 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 Pra elas. Pra elas. Mas tudo muito de devolução pro que ela lhe deu. Porque, às vezes, os filhos cobram… Os pais cobram muito dos filhos e, muitas vezes, não entregam sequer o amor. Exatamente. Ah, eu sempre tive isso. Isso eu não tenho… Não tenho do que falar, do que reclamar. Amor, carinho, atenção, conselho. Então, assim, eu… Eu responsabilizo muito ela. Muito, nossa. Não, dela pra você? Muito. Tipo o quê? Tipo, em questão de educação, em questão de respeito às pessoas, em questão de… Ai, você tem que trabalhar. E cobrança financeira? Você tem que me dar tanto porque… Não, nunca. Minha mãe nunca me pediu absolutamente nada. Tipo, ah, você tem que me dar? Por que você tem que fazer isso? Que é sua obrigação? Ela nunca… Pelo contrário. Na época que ela recebeu a Bolsa Família, era 80 reais. Ela me dava 20, às vezes, me dava 30. Porque ela tinha aquela… Sempre ela foi de compartilhar, sabe? E é uma das coisas que eu acho muito massa. No início, quando eu iniciei com o salão, ela chegou até a fazer um mini empréstimo só pra eu investir. Então, tipo assim… Na época era muito pouco, mas deu, tipo, pra me pintar e tudo. Isso é extraordinário, cara. Era muito legal. Aí, tipo, na época que começou também a sair as casas do Alice Dinheiro, aí, tipo, ele e a mãe eram, tipo assim… Meu Deus, eram os meus provedores, né? Tipo, eles tentavam fazer, porque eles viam que realmente dava certo. E eu era muito esforçada, muito focada no meu salão. E aí, tipo, eles queriam realmente investir, porque tava todo mundo acreditando. Ô, Ana, quando é que entra essa vibe? Sete anos, você tem essa transição. Vocês moravam em Teresina ainda? Sim. Ou tinha… Era em Teresina? Uhum. Na Zona Norte, como você falou. Isso. Quando é que começa a perturbar ali na tua cabeça que tu ia começar a gostar de comércio? Ia gostar de beleza, de salão? Porque eu vi que tu é muito precoce. É, bastante. Assim, eu sempre trabalhei… Eu trabalhava muito com o Alisson, né? Tipo, ele sempre foi empreendedor, o meu esposo. É, tu tem que explicar como é que encontrou pra chegar lá. Eu acho que a gente tá nesse processo ainda. Isso. Fala ali, depois dos sete, com dez, como é que foi até lá? Pronto. Depois que a gente passou por essa transição, né? Que eu ia buscar as coisas lá pra comer e tudo. Então, tipo, foi uma infância assim que… Eu fui privada de muita coisa, eu já dava escola pública e tal. Quando minha mãe tinha… Depois que ela deixou de… Ela começou a trabalhar e depois ela foi botando banco, foi fazendo empréstimo pra botar, tipo, banquinha e tudo, né? Na época eu fui na Praça Rio Branco, ela foi camelô durante um bom tempo. Você aprendeu a cozinhar com quantos anos? Eu acho que uns 13, 14 anos. Só o básico mesmo, arrozinho, uma coisinha assim. Limpava a casa desde sempre? Ah, eu adoro limpar a casa. Adoro limpar a casa, adoro deixar as coisas organizadas. Hoje tem menina de 15 anos que não sabe limpar o banheiro. Não sabe. E eu não tô mentindo não, gente. É verdade. Minha mãe fala… Minha mãe, minha esposa fala… A menina daquela época sabia como… E não era nada demais, era já ajudar e compor a mãe, né? Exatamente. Compartilhar, né? É, compartilhar. E era, tipo… Aí ela botou a banca lá no centro, né? Lá na Praça Rio Branco. Vendia o quê? Ela vendia roupa. E aí, como eu estudava pela manhã e eu passava a tarde livre, aí eu peguei e falei pro meu irmão, né? Eu falei assim, Ricardo, faz o seguinte. Quando eu chegar da escola, eu vou tomar banho. Meu pai tinha ficado desempregado, né? Já um novo companheiro. Não. Ou ainda não. Meu pai, ele se separou da minha mãe. Aí aconteceu um episódio que ele brigou com a atual. Não, não vai me dizer que tua mãe recebeu ele de volta. Ela não queria receber. Eu falei com ela pra ela deixar meu pai voltar. E eu fui um pouco manipuladora naquele tempo. Eu tinha… Eu acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos de idade. Como é que foi? Tu lembra? Lembro. Uma filha que meu pai tinha tido fora do casamento com outra pessoa. Ela chegou pra minha mãe junto com minha prima. E falou… Primeiro ela falou pra mim. Aí eu fui e falei com minha mãe, né? Ah, porque ela tá botando o Lulu pra fora. A gente tem que botar um lugar pro Lulu morar. Porque ele não tem como ele viver. Que não sei o quê. E aí minha mãe disse, eu não aceito aqui em casa, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso. É meu pai, mãe. Pelo amor de Deus, não faz isso com meu pai. Você vai partir meu coração. Não faz isso, mãe. E ela fez por vocês? Ela fez. Eu pedi. Pedi muito, muito mesmo. E ela disse, tá bom. Mas ele vai ficar lá no quarto da frente. Ele não vai ficar aqui no meu quarto. Desculpa pular a etapa. Ele tá com a sua mãe hoje? Não, meu pai faleceu. Mas ele? Ele foi morar lá em casa, na casa da minha mãe. Só que eles não voltaram a ser marido e mulher. Se tornaram amigos, né? Muito amigos mesmo. Conviviam super bem. Ele saía pra festa e tudo. E tipo, era uma relação saudável, né? Você não vai me dizer que depois tua mãe casou? Não, eu não deixei. Você é manipuladora mesmo. Eu não deixei. Ela ensaiou? Não, não, não. A mãe sempre foi calminha. A mãe sempre foi tranquila. Foi tranquila. Bom, aí da banquinha. Vamos voltar pra banquinha. Aí, meu pai voltou pra casa, né? Depois de um tempo. E aí, minha mãe foi sempre... Minha mãe sempre gostou desse negócio de se mexer. Eu acho muito bacana isso nela. E me... Te influenciou, né? Exatamente. Na postura dela como mulher, ela sempre falava. Filha, a mulher tem que aprender a trabalhar. Ela não pode ser dependente do marido. Pode ser o marido mais rico do mundo. O melhor marido do mundo. Mas ela tem que saber trabalhar. Porque se um dia ele disser que não, ele quer mais. Você vai fazer o quê da vida? Então, tipo, você tem que aprender a se mexer. E você ajudar o seu marido. E tudo aquilo ia entrando na minha cabeça, né? E aí, eu via tudo como uma oportunidade. Aí, ela pegou e colocou uma banca no centro. Pela manhã, eu tava na escola. E à tarde, eu ficava livre. Às vezes, eu ia brincar. Eu disse, quer saber? Eu vou pra banca da minha mãe. Aí, ela vai me ensinar como que é. Como monta e como desmonta. Porque, na época, os ferros tinham que desmontar. Amarrar tudo. Botar nas caixas. E aí, ela vai me ensinar. E aí, depois que eu aprender, ela fica vindo pra casa na parte da tarde. Porque ela tá cansada. E eu fico lá, porque eu não tô fazendo nada. E assim, eu fiz. Né? Então, tipo, às vezes, pra economizar. Às vezes, eu ia embora do centro e pra minha casa. Ali próximo ao clube do servidor, de pé. Às vezes, eu ia a pé. Não. Eu nunca tive medo de nada, até hoje. Eu sempre falo. Eu não tenho medo de nada. Não, medo do mal de alguém te fazer. Não. Era uma desenrolada? Falava também? Sempre. Sempre. Eu sempre fui assim. História. Sempre fui assim. E aí, conseguiu já vender? Tu conseguiu vender mais que a tua mãe? Era. Ela ficava beijo. Às vezes, ela vinha embora, eu não tinha vendido nada. Quando eu chegava, eu chegava com R$200, R$300, R$400. Ela, o que é que tu faz? Eu digo, eu não sei. Eu só falo o que é que é pra vender. Tipo assim, eu sempre gostei disso, né? E aí, depois que ela teve a banca e tudo, né? Ela ficou um taping off. Aí, eu já tava com o quê? A gente passou anos vivendo assim. Aí, eu com 16 anos. Eu tava na porta de casa. Aí, passou aquele rapaz bem gato do outro lado. Aí, era o meu marido. Com 16 anos. Que é o teu marido até hoje. É, meu marido até hoje. Foi teu primeiro namorado? Praticamente, sim. A gente tinha paquerinha antes. Tipo, porque eu não ligava muito. Que pergunta idiota a minha também, né? Tipo, eu não ligava muito pra isso, sabe? Que focava no trabalho, pra família, pra ajudar. Exatamente, exatamente. Quando eu digo que eu tenho filha e mulher. Eu sempre falo essa frase. Eu tenho filha e mulher. Então, eu penso que o maior exemplo que eu posso deixar pra minha filha é como eu trato a minha esposa. Como eu trato a minha casa. Exatamente. Como eu me respeito, respeito. E, de certa forma, em um determinado tempo, tu não teve isso. É. Então, tu buscava isso em alguém, numa figura masculina? Basicamente, não. Porque, tipo assim, é... Ah, tipo, tem um marido que é pra, tipo, ser... A ausência daquilo que você não teve na infância? Não, não. Na verdade, eu queria mesmo era sair da casa dos meus pais. Porque eu queria... Eu sempre tive vontade de, ah, eu quero abrir minhas asas e levantar a vó. Eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero, tipo, ter aquilo. Então, tipo, eu queria realmente conhecer uma pessoa que me ajudasse a decolar. Mas não por falta de amor paterno. Não, meu pai sempre foi muito amoroso, muito carinhoso. Ele sempre foi muito prestativo. Ele nunca me bateu. Meu pai nunca chegou pra ele dizer, olha, tu fez isso, isso, isso. E que não é natural também. E que não é absolutamente natural bater, né? Era uma outra época. É, exatamente. As pessoas evoluem sobre conhecimento, evoluem sobre tratamento. Minha mãe também não gostava. Lá era tudo na base do diálogo. Minha mãe sempre foi muito conversar. Né, às vezes, antigamente, quando eu, tipo, dá umas palmadas no meu filho, que eles são, às vezes, bem rebeldes, que eles puxam pouco pra mim. Eles são um pouco precoces lá. Todo mundo fala de dinheiro, todo mundo fala de empresa lá em casa. Todo mundo já sabe o que é que quer. Ei, menino, volta aqui. É, às vezes dá conflito, né, do Alisson com o meu mais novo, do meu do meio, porque... Você já tem de 15 anos, olha. É. O meu do meio, ele tem 9. Aí ele já montou o cronograma, como que ele vai montar a empresa dele. Aí ele tava explicando pra Alisson a ideia de negócio dele. Aí eu falo, filho, mas tem isso aqui que tu pode fazer agora. Aí ele tava dando um conflito. Aí um começou a chorar, o outro subiu com raiva. Aí eu digo, pronto. Minha nossa. É uma família meio de empreendedores. Aí você encontra ele, ele passando na sua rua. Foi, e eu nem queria sair na porta, aí minha amiga me chamou, né, falou assim, Ai, vamos sentar na porta. Ah, mulher, tá, então a gente vai. Naquela época dava, né? Dava. Agora tá voltando um pouco, mas naquela época era melhor. Exatamente. Aí a gente se encontrou na porta, aí ele falou comigo, a gente se conheceu e tal. Tu lembra como é que ele chegou e falou? Lembro. Posso falar? Pode. Beve. Eu tava na porta, ele falou assim, linda, aí eu olhando assim, eu disse, meu Deus. Que ridículo, ou não? Tipo, olhando assim, falou assim, nossa, linda. Ah, mas enfim, né? Aí ele tava lá todo… Porque ele é muito tímido, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha… Pois é. E aí, como é que foi? Tinha que partir pro ataque mesmo. Ele passou o número dele, tá? Eu passei meu número pra ele. A gente ligou e marcou de sair, né? Aí terminou que não deu certo. Aí depois eu fui convidar umas amigas pra ir. Porque tipo, ah, eu não conheço a pessoa. Aí eu não vou sair só com ela. Eu ia, eu levava um monte de gente comigo. Bem legal. Sempre foi assim. Segurança. Claro, né? Porque tipo… Aonde foi o primeiro encontro? A gente foi pra o Salute. Lá que na… Olha! Foi, ele me levou pro Salute. Aí depois me levou pra… Hoje é Dourados, que é lá no Marquês. Mas antes era… Não lembro. Que é Belém, em frente ao Marquês. ZN. ZN, ali na Praça do Marquês, em frente ao Banco do Brasil. Tinha um negócio de peixe? Era, não? Era… É, era caranguejo, não sei o quê. Caranguejo, lembrei. Exatamente. Eu lembrei, lado esquerdo aqui. Isso. E aí ele me levou. Aí a gente, tipo… Eu falei assim, oh meu Deus, mas ele é diferente. Vamos comer um caranguejo, ficar todo muito cheiroso. E aí a gente saiu, depois a gente não teve mais contato, né? Eu fiquei em off. Eu jurava que vocês já vieram casar ali. Não, a gente se conheceu. Eu tinha 16 anos na época. E aí a gente deixou meio em off. Mas não rolou nem um beijo. Não. Não conquistou o beijo. Não, mas é porque, tipo assim… Tipo… Como é? Missão palha. É, rolou uma missão. E aí, tipo, ficou mesmo na amizade, né? Tipo, a gente só se encontrou e a gente não conversou mais, nem nada. E aí quando foi no meu aniversário de 17 anos, do nada ele apareceu à noite lá na casa desse vizinho que comprava DVD. Que na época ele vendia DVD. Eu falei assim, meu Deus, eu tava super triste porque, tipo, eu não tinha namorado, eu não tinha dinheiro. Era DVD pirata naquela época? Era! Sabia, velho! Já teve outros vendas. Elas vendas. Jonas Esticado vendia DVD pirata. Ele falou aqui. E aí, tipo, eu tava super triste. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha namorado, não tinha nada. Aí ele apareceu do nada. Eu falei assim, pronto, é uma luz. É ele mesmo. Aí eu fui e falei pra ele que era meu aniversário. Ele me convidou pra sair. Aí eu falei assim, a gente vai então. Mas eu vou levar duas amigas. Aí ele não tem problema. Não tem problema. Eu disse, chama um amigo dele. Não, eu vou chamar um amigo meu. Ele chamou um amigo dele. Aí foi eu, mais duas amigas. E aí a gente... Só não vai me dizer que o amigo dele casou com a tua amiga também. Não. O amigo dele é o Érico Luiz. Do... Do... Ele vive fazendo esse negócio de... De... Campanha política. É publicitário. Não, hoje ele é presidente do... Ah. É envolvido com esse negócio de política aí. É louco. Aí a gente pegou, aí saiu todo mundo. Aí pronto. Aí desde esse dia do meu aniversário, a gente continuou namorando um mês. E com o mês a gente foi morar junto. Com o mês? Foi. A gente namorou um mês. Aí com o mês a gente foi morar juntos. Então junto há 17 anos. É. É. Foi Deus e... Foi. É, eu acho que quando duas almas se encontram mesmo assim, que é um propósito muito divino, acho que não tem... Não tem outra saída. Mas não vai com o mês hoje em dia, pelo amor de Deus, vai com calma. Vai devagar. Não, mas foi bem legal, foi uma experiência bem diferente, porque ele abriu as portas do mundo que eu queria enxergar, né? Tipo, ele não era aquele típico de rapaz solteiro. É novo, é estudante, mora com os pais, ele já morava só, ele já era empreendedor, ele já trabalhava. Então quando eu fui morar com ele, eu disse, pronto, agora tu vai me ensinar como é que grava o DVD, como é que trabalha, que agora eu quero aprender. Tu já queria era ganhar dinheiro com ele. É, exatamente. Na época o irmão dele trabalhava pra ele. Eu disse, demite teu irmão que eu vou trabalhar pra ti. Que é o dono da G3. Não, é outro. Mas hoje ele trabalha com a gente. Eu disse assim, demite o Alex e eu vou trabalhar pra ti. Aí tu já economiza os 50 reais que tu pagava pra ele. Mas Vincana, como é que era uma dependência emocional, aspas, entre você e sua mãe? Como é que foi essa ruptura assim de, mãe, tô indo embora? Pra ela, não pra ti. Não, a minha vindo embora que foi o mais hilário. Eu arrumei tudo. Ele nem sabia que eu ia embora. Eu nem tinha falado pra ele. Eu arrumei tudo. Aí tu ia chegar e dizer assim, é, eu vou embora pra tua casa, contigo. Eu liguei pra ele, falei assim, vem me buscar que minhas coisas estão arrumadas. Ele, o quê? Vem me buscar, já arrumei tudo. Eu vou embora, vou morar contigo. Ele, hum, é brincadeira. Eu disse, é sério, vem me buscar. Aí ele foi, né, achando que era brincadeira. E minha mãe tinha acabado de chegar do trabalho. Minha mãe não sabia. Hã? Não sabia, minha mãe. Decidida, né? Minha mãe não sabia. Tua filha tem quantos anos? A minha tem 15. Tá, entendi. Minha mãe não sabia. Quando ela chegou, ela foi botar as roupas lá no meu quarto. Aí ela deu um grito, o que significa isso? Eu disse, mãe, eu vou embora. Ela é o quê? Eu vou embora. Tu vai embora. Eu vou embora, vou morar com a Alison. Agora eu vou ver minha vida. A mãe, eu não acredito. Aí eu disse, o Alison tá vindo. Ele vai falar com a senhora. Quando a Alison chegou lá, o que é que aconteceu? Ele não sabia. Quando ele chegou lá, eu já tava com as minhas coisas arrumadas. Aí eu disse, Alison… Você é manipuladora. Aí ele chegou, na hora que ele chegou, ele falou assim, Alison, o que significa isso? Alison, eu não falo, eu vou embora pra morar contigo. Ele, dona, mas eu tô sabendo agora também. E ela? Aí a mãe disse… Como a mãe sabia que ele era direito, ele era trabalhador, ele sempre foi muito respeitador, muito calmo. A mãe, tipo, aceitou, né? A gente passava a maior parte do tempo junto que eu tava trabalhando com ele. Ela aceitou, ela virou pro meu pai e disse, mas você só vai embora se você falar com o seu pai. Se ele deixar, você vai. Meu pai e… Tipo, o que ele falava… A mãe falou mesmo só de Miguel. Mas a mãe sabia que não ia influenciar. Aí meu pai virou e disse, eu não aceito, não apronto. Tá bom, pai, eu vou embora, pegar minhas coisas. Eu não vou dar de falar assim. Digo, pai, isso tá aqui por minha causa. Então, tipo, não é do contra não, porque senão você vai embora. Aí, tipo, eu disse, tá, pai, tá bom, então. Aí eu disse, mãe, junta aí o que essa tem que panela alguma coisa pra me dar. Mas já tá tudo arrumado. Aí eu digo, meu Deus, é porque eu não queria que eu fosse. Era uma pelejeira, né? Imagina se quisesse. Aí, tipo, a gente pegou, quando chegou lá no flat dele, que ele morava… Vocês foram morar onde? A gente foi morar num flat lá no Pirajá. E aí, quando chegou no flat, que eu olhei pra tudo, aí eu olho assim pro céu. Eu disse, cara, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu tô com saudade da minha casa. Ele falou, chegou, agora tu não vai voltar não, agora tu vai ficar. Mas sente falta, né? Por isso que eu falo dessa desruptura, né? Foi difícil, mas todo dia eu tava na casa da minha mãe. Todo dia eu ia pra lá, todo dia, todo dia. Eu trabalhava com ele e tudo, mas todo dia eu tava lá, né? O mais incrível, porque ele me levava pra almoçar e jantar todo dia. Aí, quando chegou lá, eu disse, ah, janta ele, tu que vai fazer? Eu disse, eu vou fazer. Mas, tipo, um… Aí ele é, pô, a gente tem que economizar a partir de agora. É, são duas bocas agora, né, velhinho? Aí eu disse, meu Deus… Aí foi onde tu foi aprendendo mais sobre… Foi, eu tipo… Sobre viver em si, né? Isso. E, tipo, foi bom. Foi muito importante pra mim naquele tempo, porque, realmente, eu… Eu abri as minhas asas, levantei o voo, que era o que eu realmente queria. Eu queria viver uma experiência diferente. Eu queria viver a maturidade. Né? Então, tipo, eu tava tentando ali… Precisava, né? Forçando. Eu tava forçando acontecer. Tipo, eu forcei com minha mãe, forcei com asas, eu forcei com quem? Mas tem um negócio legal, sabe, Ana? Nesse aspecto, porque muitas meninas da tua idade, quando falam sobre isso, que querem asas, querem voar, enveredam por um lado de ir pra festa, de curtir. E a tua parada era outra. É. Você queria ser autossustentável, formar uma família, ter sucesso. Sim. Não é meio louco isso? É. É, sim, bastante. Na época, tipo, eu gostava, tipo, de sair perto. Minha mãe também não deixava. Ela sempre foi muito dura, né? Mas eu sempre ficava pensando. Eu ficava sentada no sofá e ficava olhando, cara, o que eu posso fazer pra rebocar a casa da minha mãe? E eu ficava tentando. Mas se eu vender tanto, ainda não vai dar. Porque, tipo, tem que comprar areia, tem que comprar a cerâmica, tem que comprar isso pra botar um piso. Então, eu ficava tentando encontrar uma maneira, né? E não sugá-la. Não. Eu queria ajudar de alguma forma. Eu sentia aquela necessidade. Poxa, eu tenho que retribuir o que minha mãe fez por mim. Eu sinto uma dívida pela minha mãe, por conta do que ela fez por mim. E tudo que eu faça, não vai pagar o que ela fez por mim. E isso é um combustível diário que eu tenho, sabe? Eu trato ela igual uma princesa lá em casa. Ela tem tudo que ela quer. E o Alisson, da mesma forma, na mesma vibe? Ai, meu Deus do céu, Alisson… Eu nem sei dizer… Não sei nem explicar. Não tem nem palavra pra eu definir. Porque, tipo, eu e o Alisson é ctrl-c, ctrl-v. Ele é igualzinho. É muito idêntico à minha forma, né? De ser. Tipo, ele adora a minha mãe. Ele é muito respeitador. A gente conversa e a gente se entende. Tipo, se eu chego e falo algo, ele… Ah, realmente é bom, então vamos fazer. Tipo, ele não é do contra. Eu digo, Alisson, vamos viajar agora pra Gramado. Vamos… Aí ele… Ai, vou olhar se passar. Tipo, vamos comprar. Ai, vamos. Aí demora pouco. Aí eu olho assim, eu digo… Vou economizar essa grana. Aí eu olho assim, vou ser. Ah, me será? Aí ele… Ai, Paulo, eu não sei. Ah, mas nós não vamos, não. Quem manda em casa? Nós dois. Nós dois. Não. Não, às vezes eu brigo mais. Às vezes eu sou um pouquinho mais exigente, né? É, mas Cri-Cri quer excelência na entrega, né? É. Onde é que a beleza começa a entrar? Chegou um momento que meu pai passou por um problema de saúde, né? A gente já tava trabalhando em um outro tipo de negócio. Vocês tinham saído da venda de DVDs? Sim, a gente trabalhou em várias coisas, né? Se eu for listar tudo que a gente trabalhou aqui… Mas além com alguns mais importantes. A gente montou uma… Veio a G3 primeiro, né? Na época que eu trabalhei como vendedora PAP. E aí ele começou esse negócio de provedor de internet. Explica pra audiência, que é o mais analógico pro PAP, pra entender. O PAP é vendedora porta-a-porta. Na época eu era vendedora de TV por assinatura. E aí eu já tava cansada. Eu disse, ah, quer saber? Eu vou descansar um pouco. E aí eu já tinha pegado uma assédio. Você tinha muito assédio nessa época? Não, era tranquilo. Tranquilo, eu nunca tive problema, não. Com assédio, com essas coisas, né? Não, não, não. Naquele tempo não era igual hoje em dia. Naquele tempo as pessoas eram normais, passavam na rua, né? Era super tranquilo, de boa. Até porque, tipo, a gente sempre andava em grupo, né? A gente nunca andava sozinha. Entendi. A gente sempre andava com várias pessoas. E aí, na época eu era vendedora. Eu já tinha pegado uns macetes, vendendo todo dia, né? Tinha panfletinho e tal. Eu falei assim, ah, na internet do Alice não tem panfleto. Aí eu disse, Alice, faz um panfleto da internet que eu vou panfletar e vou vender pra ti. Aí o Alice, ah, mas tem que fazer, não sei o quê. Porque ele é perfeccionista, ele quer fazer tudo do jeito dele, né? Aí eu disse, tá bom, então. Passou um dia, dois, três, cara. Eu disse, ai, cara, eu não vou esperar mais, não. Ela demora demais, eu tô aqui sem fazer nada. Fui lá no Corel, né? Eu vi ele mexendo, eu vi ele coisando aqui. Eu disse, quer saber? Eu vou mexer no Corel. Eu fui lá, fiz um panfleto do jeito que eu entendia. Botei lá na internet tanto. Eu disse, Alisson, se eu vender internet, tu vai me pagar quanto? Eu te pago 25 reais por instalação. Eu digo, pois pronto, pô, eu vou panfletar. E quando eu mostrei o panfleto, ele sorriu de mim. Ele zombou de mim, da minha capacidade. Ele zombou da minha capacidade. Eu disse, pô, eu vou te mostrar se eu não vou vender internet pra ti. Aí saí, sete horas da manhã, com a mina que fazia, cuidava lá de casa. Aí a gente foi panfletar. Quando eu cheguei, quase 11 horas da manhã. Os celulares, na época, era o Lanterrinha, né? Tã, 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 ligando, 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 ligando. Eu digo, aí, ó, tu tá vendo? 25 instalação pra ti, ó, eu fiz. Aí ele olhou pra mim, rapaz. Você é a vendedora, cara. Aí pronto, aí ligeiro ele fez um panfleto e tudo. Aí na época, eles compravam na HotSat. Aí se credenciaram lá e comprava nos quilos. Aí mandou fazer blusa personalizada e contratou um povo pra panfletar. Eu digo, agora foi, né? Agora dá. Agora deu. E aí foi aonde começou a bombar a questão da internet. Lá na época era no Mocambinho, Santa Sofia, Vila São Francisco, né? Ali começou a bombar a questão da internet. Aí começou só a crescer. Aí foi nesse tempo que ele saiu, foi lá pra outro tipo de negócio. Aí, pan. Que não era G3 com… Tinha um outro nome. Era G3 Telecom. É, mas… Era, tinha um nome, né? Mas me parece que ia ser registrado com outro nome, né? Aí ficou G de alguma… Né? Eram três pessoas. Eram três pessoas. Ah, era G3, era verdade. Isso. E aí ele pegou, foi, montou outro tipo de negócio. Aí chegou o momento que a gente colocou uma empresa de comunicação, de marketing. O Carlos desenvolvia sites. Na época, a gente montou essa empresa de desenvolvimento de website e eu vendia. Eu sempre gostei desse negócio de vender. Cara, eu acho muito mais. Ele era a máquina e você era a pessoa que vendia. Isso. E aí eu vendia, né? E uma vez eu fui numa empresa vender. Eu não tinha… Tipo assim, eu fui com a cara e a coragem. Falei assim, Alice, faz bem um negócio que tem aí essas imagens do site. Me explica direitinho como é que é. Peguei, comprei uma pasta preta, botei tudo. Vou já vender. Sem treinamento, sem nada. Cheguei lá numa empresa grande aqui em Terezinha. Mostrei como é que era o site e tal, não sei o quê. Aí ela falou, quanto que é? Eu disse, ó, ele tem esse plano aqui que é 500 reais e tal. Pode ser no cartão, pode ser… O cartão não pode ser em espécie, pode ser também no cheque, né? Na época era muito cheque. Na época foi mais cheque. Aí ela disse, tá bom, então. Aí preencheu o cheque e me deu. Sem contrato, sem nada. Nela só me deu. Aí eu olhei assim, eu… Nossa. Consegui, né? Que top. Eu cheguei lá e o Alice tava do outro lado, né? Ele ia me pegar e olhei e disse, Alice, eu vendi. Aí o Alice, eu vendi, eu vendi e pronto. Aí depois disso, aí foi 20, 30, 40, 50, 100, só o contrato, contrato, contrato. E aí, pã, meu pai adoeceu e aí eu passei um tempão com ele na HUT. Tenho péssimas experiências lá. E aí ele veio a falecer por irresponsabilidade mesmo, infelizmente. Tipo? Foi… Negligência? Foi. Ele não se cuidava, né? Na verdade foi uma besteira, foi apendicite. Estourou, fez vários exames na HUT, não identificaram o que era o problema e… Supurou. Supurou. Supurou e aí não teve mais como, fez a cirurgia, limpou, a médica me chamou e disse que não tinha mais jeito. É, quando sai de apendicite vai pra aperintonite, acho que é mais ou menos essa nomenclatura. Isso. Minha irmã quase morreu disso. Aí não teve mais como e aí ele veio a falecer. Como minha mãe e minha avó, meu pai morava com elas, ela era uma região um pouco perigosa, aí eu decidi, né, conversei com a Alice, decidimos ir morar com a minha mãe. Porque lá a casa era cinco quartos, só eram duas idosas. Aí eu disse, ah, eu vou morar com a minha mãe, pra eu ficar cuidando delas. E aí eu fiquei um tempo muito mal, né, por conta da perca do meu pai e tal. Ele era problemático, mas ele era gente boa. É meu pai, né? E aí eu fiquei, assumi elas duas pra mim. E aí eu sempre gostei de mexer com o cabelo, né? Tipo, mexer com o cabelo, 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 fazia o meu cabelo, fazia o cabelo das meninas. Todo mundo falava, Paula, bota salão. Por que que tu não bota no salão? Eu trabalho tão bem com cabelo. E eu falei assim, mulher, Deus me lhe ser cabeleireira. Cabeleireira não ganha dinheiro. Não, mulher. As meninas falam, bota salão. Eu disse, mas cabeleireira não ganha dinheiro. Olha os salões aqui da região. Tipo, qual é o salão que tu vê que a cabeleireira tem alguma coisa? Na hora que tu encontrar, tu me diz. E aí todo mundo, mulher, mas não pensa nisso. Mas tu acha que eu vou dedicar a minha vida e um negócio que não vai me trazer rentabilidade? Cara, eu vou envelhecer. Então, tipo... Mas, Ana, pra mexer com o cabelo, você precisa pelo menos ter um mínimo de tutorial pra entender sobre aquilo. Ou foi autodidato por completo, assim? Tu foi testando, fui vendo? Fui testando, fui vendo. Eu também pesquisava, também no Google, sobre muitas coisas que eu tinha... Dúvidas. Dúvidas. Muitas coisas que eu também queria saber, algo diferente, né? E aí, tipo, eu fazia mais a hidratação. Aí, um belo dia, eu tava naquela, sem fazer nada, lá em casa, mal. Eu disse assim, rapaz, não dá pra eu viver a vida toda desse jeito. Uma hora eu vou ter que cair na real e voltar ativa. Aí eu pensei, eu digo, será se eu vou montar realmente um salão? Será se realmente vale a pena? Ah, mas eu que tô aqui dentro de casa, acho que eu vou botar. Mas se eu for botar, eu vou fazer a diferença. Aí eu não vou entrar... A grande diferença, né? Eu não vou entrar pra me ser igual a todo mundo. Se for pra eu vir, eu vou fazer a diferença. E aí, eu decidi, né? Eu tinha 100 reais, tinha me sobrado 100 reais. Sobrado do quê? Sobrado do dinheiro que a gente tinha guardado. E aí, a gente teve que gastar o dinheiro com o meu pai. Porque antes dele ir pra HLT, a gente levou ele pra sua particular e tudo. E aí, o Alas ficou com um pouco de dinheiro. Quase praticamente nada, né? E aí, eu peguei um pouquinho desse dinheiro e investi também em joias. Tipo, ah, eu vou vender anel e tal. Pegava lá na casa das joias que vendia também pra revenda e começava a vender. Aí, eu fui gastando, fui ficando relaxada e fiquei com 100 reais. Era o que tinha? Era o que tinha, eu tinha 100 reais. Aí, eu disse, quer saber? Pois eu vou comprar um pote de hidratação. Eu vou pegar a cadeira do escritório do Alisson. Falei, pode pegar o que você quiser. Cadeira do escritório que o Alisson tinha. Peguei o espelho do meu quarto, a fruteira da casa da minha mãe. Aí, eu disse, eu vou... Fui na IAP, comprei uns produtos de cabelo. A minha mãe tinha me dado o sacador e a chapinha. E eu disse, vou fazer cabelo agora. Vou fazer pelo menos hidratação e escova, que é o que eu sei fazer. E aí, arrochei. Primeiro dia... Onde é que era? Na sala da casa da minha mãe. Porque eu pensei em colocar no quarto, que era do meu pai. Mas eu ainda não estava preparada para isso. Então, eu disse, eu vou botar na sala. Aí, no futuro, quando eu amadurecer, quem sabe eu coloco. Eu estou imaginando a cena, você fazendo a captação de cliente. Hã? Como era? Era ligando para a amiga? Começou com isso? Ou ia para a porta? E quem ia passando? Foi mais louca ainda. A ideia da publicidade da época do primeiro salão foi... Eu abri o Corel, o famoso Corel lá do Alisson. Eu escrevi numa... Eu sou da época do pente. É. Aí, eu escrevi hidra numa folha de aquata, aí na outra hidrata, aí na outra ação. Aí, eu colei lá na frente da porta da casa da minha mãe do muro. Hidratação, R$9,90, com escova e chapinha. Quem é que não ia? O ônibus passava na frente da casa da minha mãe. A parada era na porta da casa da minha mãe, tanto de um lado quanto do outro. Quem ia para o centro, parava na porta. Então, tipo, quem estava passando, já estava vendo que ele tinha. Aí, pronto. Primeiro dia, 10 pessoas. A R$10,00. Eu ganhei R$100,00 no primeiro dia. Meu dinheiro que eu investi, eu já ganhei. Ainda fiquei com o produto. Tu já calculava custo? Já. Só no primeiro dia eu investi R$100,00. No primeiro dia eu já ganhei os R$100,00. Ainda sobrou produto. Sobrou tudo. Então, eu vou... Vou arrochar. Agora eu vou... Vou continuar. Vou. Aí, comecei a fazer cabelo, 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 cabelo. Aí, fui vendo, né? Que realmente tinha resultado. E aí, eu disse, meu Deus, isso aqui é uma máquina de dinheiro. Então, tipo, eu vou agora atrás de colocar mais coisas. E aí, tipo, fui procurando, tipo, outros tratamentos e tudo. Tu sentia a necessidade de ter produtos melhores? Porque tu sabia a entrega que tu conseguia fazer, mas os produtos não evoluíam sobre isso? Na verdade, a área da beleza existe várias marcas, né? Tipo, dá mais em conta, dependendo do público que quer. E que pode pagar. Exatamente. E marcas que são mais caras. Pra mim, ali, o mais em conta era o que me trazia mais fins lucrativos. Por quê? Porque o público da minha região é um público que não tinha muito poder aquisitivo, né? Sim. E eu também estava iniciando. Então, tipo, eu não poderia já iniciar no caro, que meu custo ia ser muito maior. E como que eu ia ofertar se eu não tinha cliente? Então, eu tinha que iniciar mesmo com um tratamento mais em conta, pra eu começar a ter clientes. Aí, depois que eu já tivesse ali uma cartela grande de clientes, aí eu iria... Isso em que ano? Iniciar. Foi 2013. Lembrando que 9,90, aquela época, hoje, era como se fosse... Se a gente colocar naquela época, 2013, o dólar era um pra um? Não, era... Vamos lá. Era como se fosse uns 60, 59 reais? Não. Não? Não. Continua desvalorizado mesmo. Eu achava, porque se você levar pra 2013, o poder de compra era um pouco maior do que era hoje, né? É. Hoje em dia, tipo, um salão, salão de alto padrão. Uma escova, sai o quê? Nos que eu vou, né? Que hoje em dia eu gosto bastante de frequentar. Eu pago 70 reais em uma lavada de escova simples. 70 reais. É. Mas no que tu entregava? Mas no que eu entregava era o quê? Tipo, podia ser uns 29, 90, 30 reais. Ah, eu acho que é esse, então. Era como se fosse 29, 90. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, quando é como dar o start pra todos? Não, tem que começar a trazer gente. Eu não dou conta mais. Aí, eu comecei a... Como eu não tinha como sustentar o meu funcionário, eu procurei diarista. Aí, como eu tinha já o controle da minha agenda e sabia já os dias na semana que trazia uma maior quantidade de pessoas, eu contratava diarista. Eu falei assim, olha, eu tô iniciando, eu não tenho como te pagar muito, mas eu posso te pagar 25 reais pra tu passar o dia trabalhando comigo. E ela tava desempregada também, né? E eu pegava sempre pessoas novas, porque as pessoas mais velas eram as mais espertas. Então, eu pegava as mais novas, porque queria experiência. E aí, eu pegava as mais novas, que eu conhecia, aí ela disse, tá bom, então eu vou. Aí, ela fazia 5, 10 unhas pra mim a 10 reais, eu dava 25, ficava com 25, eu ficava com 75, e era isso. Aí, tipo, eu fui enxergando as oportunidades, né? Então, tipo, rapaz, eu tenho que botar mais mão de obra, porque é pra não ganhar mais dinheiro. Então, se eu botar mais mão de obra, é melhor. Quando é que tu passou ali a sair da sala e ir pro quarto do pai? Chegou um momento que a gente começou, que eu comecei a ver que tava ficando mesmo bem pensapurado. Essa época aí? Isso. Aí, já era no quarto do meu pai. Eu tinha já alguns produtinhos a mais, que eu já fazia cauterização, eu trabalhava com salagem de terceiros. E aí, essa cadeira, que a minha filha tá sentada, que eu ficava treinando na minha mãe, minha avó foi minha modelo, minha mãe foi minha modelo, e minha filha é minha modelo. E aí, essa cadeira, ela é da casa de uma vizinha, que ela tinha um salão, e ela tinha desistido do salão, e a cadeira tava jogada, ela tava toda enferrujada. Eu disse, mulher, me vende por 50 reais essa cadeira, que eu vou ganhar dinheiro com essa cadeira. Peguei a cadeira, lavei a cadeira todinha, comprei a tinta, e pintei, eu mesma pintei a cadeira. Pô, você tava onde, velho, na hora pra ajudar, tava trabalhando, né? Mas é porque eu gosto disso, sabe? Tipo, eu não gosto de, ah, eu quero fazer isso, faz. Mas ele foi meu pintor no salão, eu comprava a tinta, eu dizia, amor, tu vai ter que pintar. Ele, não, pode deixar que eu pinto. Às vezes ele ficava com raiva, assim, ah, você tá cansado, que ele já tinha um construtor, então eu vou chamar uma pessoa pra pintar. Ele ficava chateado comigo, ele, não, pode deixar que eu pinto. Aí ele começava a pintar, e demorava, e era a dia, eu digo, meu Deus, eu não aguento. E aí, tipo… Cara, mas que história incrível, velho. Muito. Agora, Ana, a Zona Norte, São Joaquim, eu lembro, inclusive, de você, é muito boca a boca, né? Como é que foi o boca a boca disso tudo, né? Ai, foi. Porque você começou com o nome hidratação. Foi. Foi uma loucura, foi um caos. Foi um caos. Eu levei até uma pista de uma funcionária do dono de um salão. Como assim, amiga? Por causa de salão, foi. Porque, na época, cabeleireira, elas não são amigas, né? Eu tento ser amiga de todo mundo, mas cabeleireira não é amiga, é um pessoal que é muito desunido. E aí, o que acontece? Quando eu iniciei na área da beleza, que começou as pessoas falarem tudo, aí começou os rumores na região, e aí elas… Mas falavam o quê? Falavam que eu trabalhava barato, que eu trabalhava muito barato, que eu tava vendendo aquele valor porque eu tava passando fome, porque não existia que eu adulterava os produtos, que os produtos não eram aquele. E aí, eu falava assim, minha agente do céu. Aí, teve uma dona de salão que a funcionária dela, tipo, se incomodava muito, né? Tipo, tirava foto, pegava print, postava, e ficava, tipo, me detonando, né? Na internet, dizendo que eu era fake. A briga da concorrência, é isso? Exatamente. Mas é muito além disso, né? Mas foi bem pesado, passou-se muito tempo. Na verdade, a culpa foi minha, né? Por ter dado, tipo, visibilidade pra ela me afetar, né? Então, tipo assim, eu, querendo ou não, eu poderia só ter ignorado, como hoje em dia eu ignoro. Tu foi respondê-la? Foi, eu fui falar com ela, e aí terminou que… Ela te deu uma pisa? Foi, a gente brigou. E se apanhou? Foi, a gente brigou, brigou mesmo. Foi azia de fato? Foi. Aí, ainda fizemos corpo de elite na época, aí rolou o processo, e terminou que tá tudo em paz, eu… Não tinha amiga dela hoje. Não. Não, não, Deus não lembro. Aí ia querer demais, minha amiga. Demais. E aí, tipo, passou essa fase, e aí o salão crescendo, 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 sem parar. Aquela época, qual era o nome? Era Salão Belíssima. Você tinha colocado esse nome? Foi, Salão Belíssima. Foi o primeiro nome. Foi, foi o primeiro nome. Aí depois o Alisson falou assim, Paula, eu acho que, tipo, o Salão Belíssima, o Salão Belíssima, é um… Tipo, é um salão qualquer, se eu fosse, eu colocava teu nome. Eu falei assim, ah, eu vou botar, então eu vou botar Ana Paula Freitas, que é o meu sobrenome, né, de solteira. Aí ele, não, Ana Paula Freitas, de jeito nenhum. Eu disse, tu quer o quê? Ana Paula Carvalho. Eu digo, ô meu Deus, porque o sobrenome é dele, né? Eu digo assim, ah, eu não aguento. Aí eu pensava assim, meu Deus, se um dia esse homem não me quiser mais, eu vou ficar usando o sobrenome dele? Aí ele, não, mas bonita é esse. Pode botar. Eu disse, tá bom, então, pois eu vou botar. Se ele autorizou, então eu vou usar. Aí quando é que tu abre a primeira… Tu chegou a ter quantos salões? Assim, funcionando juntos, três salões. Mas no total de reformas e mudanças, eu já mudei mais de 15 vezes. É o termômetro de saber o que vai dar, o que não dá, não deu certo, corre? Na verdade, eu acho que é o suco. Eu preciso mexer o suco. Quando ele para, que aí faz a divisão, aí eu fico com agonia. Aí eu tenho que meter a colher e mexer o suco novamente. Pra tentar fazer movimentar. Exatamente. E essa visão que vocês têm hoje sobre produtos, né, sobre evolução e sobre evolução, qual é o start, qual é a virada ali nesse aspecto? Quando eu comecei esse negócio de salão, de mudar, de investir e tudo, eu sempre fui muito focada na questão do crescimento, né, da marca e consolidar na cidade. Eu não imaginava, ah, eu vou abrir salão em outro estado e tal, não sei o quê. Já faturava bem? Já, eu, em 2018, eu já tava faturando o quê? Quase 100 mil reais por mês. De salão. De salão, sem nada. Quando foi em 2021, veio a questão da pandemia, né? Eu tava com três salões funcionando. Zonas. Zona Norte, Zona Leste e... É, dois na Zona Norte, que um era no Shopping Rupoti, na Torre Presarial. O outro era na Zona Norte, na casa da minha mãe, que é onde já era o primeiro salão. E o outro era no Diamond Center, que é em frente à Universidade Federal. E aí, quando... Já tava ali, o salão estudo é top, a gente já tinha conquistado muita coisa. Tipo assim, era sucesso, né? Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e eu tinha comprado muitos produtos home care pra o salão pra venda dos clientes. E aí, eu tava em casa com a Alisson, a gente tinha folga financeira na época. Eu olhei assim pros produtos, eu em casa, primeira semana, segunda semana. Eu disse, ai, meu Deus, eu não aguento ficar dentro de casa, sem fazer nada. Casa, menino, comida... Eita, confusão. Não é o meu habitat natural. Não, mãe. Eu sempre falava pra mãe, eu digo, mãe, eu não nasci pra ser dona de casa, cuidar de menino, de casa e comida. Eu gosto de trabalhar. E a mãe falou assim, meu Deus do céu, eu não aguento essa mulher, não. Tipo, nas minhas horas vagas, eu sou isso, né? Mas, na maior parte do tempo, eu tô trabalhando, porque eu gosto. E aí, o que acontece? Eu peguei os produtos, falei assim, Alice, vamos lá no salão, vou pegar os kits home care, vou levar pra casa, vou lavar meu cabelo e vou gravar no Instagram. Porque meu público todo é cliente. Então, tipo, eu não comprei o produto pra vender no salão, então eu vou usar. E aí, a gente faz a entrega, se a gente for vender. Alice, tá bom, não tá fazendo nada. Tu tinha quantos na época de seguidores ou tinha engajamento? Eu tinha 18 mil seguidores na época. Engajados? Era, porque o meu contador sempre foi cabelo. Então, tipo, meus salões eram o quê? Era 50, 70 pessoas dentro do salão. Então, atraía muito, né? É. Muito, muito. Era bem inchado, né? Muito, muito mesmo. Era fazer a fila pra entrar dentro do salão, era um caos. Parecia, quando você vai marcar consulta no posto de saúde, que o pessoal fica naquela fila, né? O pessoal chegava às 6, 5 da manhã pra pegar uma senha pra poder entrar dentro do salão. E aí, eu comecei a lavar os cabelos e aí que começou, eu botei o WhatsApp, começou o pessoal a pedir pro adulto, pedir pro adulto. A gente tinha um dia que tinha 100, 50 entregas, 100 entregas. Quanto era um kit desses? Era 55 reais, dependendo. Eu fazia vários combos. Eu pegava tratamentos, eu fazia individual, fazia com combo, porque, tipo, eu poderia ganhar um pouco mais vendendo diferenciado, né? E aí, teve um dia que a gente ganhou 3.500 reais vendendo home care. Eu digo, meu Deus do céu, meu salão fechado, eu podia ter em casa parada, eu vendi 3.500 reais um dia, vou continuar vendendo. Aí, chegou o momento, nós rodando difusão na cidade todinha fazendo entrega. Aí, eu disse assim, meu Deus do céu, não dá, a gente tá cansado e tudo, né? Porque todo dia a gente entrega. Aí, eu disse, eu vou contratar um entregador. Isso na pandemia. Só que eu ia fazer entrega, eu ia de luva, de máscara, bota luva, bota máscara, bota o álcool, bota o álcool na maquininha, bota o álcool na cliente. E aí, duas e duas em casa, eu ficava com medo, né? Óbvio. Me expondo e tudo, aí, quando eu chegava em casa, era todo um ritual, tinha que tirar roupa tudo lá fora, tinha que tomar banho, higienizava, era a maior coisa. E não encostava tão... Não, nas idosas, era o maior cuidado. E aí, quando já tava mesmo pega pra capa ali da venda dos produtos, contratamos dois motoboys, porque não tava dando conta, era em Terezinha e em Timon que fazia entrega. Aí, eu falei assim, rapaz, quer saber? Eu acho que eu não vou estar com o salão, Manu, eu vou ficar só com venda de produtos, na minha mão de cabeça. E fechou? Não, aí veio, voltou a funcionar, eu disse, não, eu vou votar com o meu salão, porque eu não aguento ficar sem o meu salão, não. Aí, nesse período, todo o dinheiro que a gente tinha feito durante o período da pandemia dos home care, eu reformei a casa da minha mãe. Aproveitei pra me reformar a casa da minha mãe, porque eu tava em casa. Reformei a casa da minha mãe. Que não era ainda do condomínio. Não, é a casa que minha mãe ainda hoje tem, né, quem mora lá hoje é o irmão do Alisson. Eu reformei a casa dela todinha, eu digo, se um dia que a gente tava construindo a casa pra gente lá no... Lá no Cláudio Pacheco, a gente tinha comprado uma casa lá, e a gente tava fazendo uma casa bem grande. E aí, eu disse, ah, quando eu voltar, minha mãe vai ficar numa casa bem top, bem boa também. E aí, eu fiz, realmente, aquilo que eu queria. A casa era toda branca, o piso era todo branco, toda emmaçada. A casa tava linda, linda, linda. Eu investi 60 mil reais, sendo que quando eu saí, quando eu entrei pra pandemia, eu tinha 5 mil reais de reserva. Eu vendi mais de 60 mil dentro de dois meses, vendendo home care. E eu reformei a casa da minha mãe, aí eu ainda juntei dinheiro pra me reformar um outro salão que eu aluguei uma casa gigante, fiz uma obra enorme, e montei meu salão de novo. Eu fechei todos os salões e fiquei com grande. Fazendo home care. Vendendo as linhas home care. Pelo Instagram. Exatamente. Aí, montei o salão de grande top. Tu já tava com quantos seguidores aí? 18 mil. Não, tu ia evoluindo, óbvio. É, o crescimento era muito pouco, porque eu quase não fazia conteúdo de cabelo. Era só mesmo nos stories, fazia promoção dos produtos que eu ia trabalhar. O start veio quando saiu o meu primeiro vídeo nas redes sociais. Não daqui de Terezina, né? Foi em redes sociais de Instagram de fofoca. É, de fora, né? Se eu não me engano, ela era lá de… Não, na época não era Baneu, era Camboriú que ela morava. Rio Grande do Sul, parece, se eu não me engano. E aí, ela pegou, achou meu vídeo legal e postou na rede social. Eu ganhei 25 mil seguidores dentro de minutos. Do nada. Viralizou. Qual era o vídeo? Era o vídeo de cabelo, balançando o cabelo. É, dos passo a passo que eu fazia, porque eu trabalhava com alisamento, né? Quando eu vi que alisamento dava dinheiro, que dava pra mim ter uma retabilidade maior e eu poderia treinar pessoas pra fazer os procedimentos, eu disse, não, eu vou montar uma equipe de alisamento. Então, aí eu montei, treinei, expliquei, ensinei. Isso sem ter feito absolutamente num concurso sobre isso? Não, eu só pesquisava sobre astros, sobre técnicas e tudo. Então, tipo, eu gostava de fazer, eu testava nas minhas funcionárias, eu testava nas minhas amigas, eu testava em todo mundo, né? Pra eu poder ver como é que era o produto depois de um tempo e tal. E aí, eu já trabalhava com isso. E aí, eu disse assim, rapaz, quer saber? Eu acho que agora a gente… E isso ainda na pandemia, eu falei, todo mundo gostou, quer comprar o produto. Então, eu vou fechar com um fabricante X e vou me tornar distribuidora do produto. Aí, entrei com sociedade com asas. Digo, Alice, tu investe. Aí, tipo, como eu tenho salão e vou precisar dos produtos, tu me dá os produtos e vou ter o vento pra tu. É bem isso? É. E ele tava com a empresa dele parada por conta da pandemia. E aí, quando foi… Aí, começou a vender e deu super certo. Aí, começou a me trazer um pouco de problema. Porque essa marca que a gente tava, ele começou a me cobrar muito, porque eu tava me tornando… E também os distribuidores dele, né? Começaram a implicar muito comigo, sendo que eles pegavam os meus conteúdos pra vender os produtos. Mas eles, tipo… Tinha aquela rixa, aquele conflito. Aí, eu cheguei e falei assim, Alice, eu acho que já tá na hora da gente evoluir e não precisar mais disso, porque eu já tô desgastada. Já abaixo do salão, funcionário. E também mais essa cobrança, eu não aguento. Vamos lançar a nossa marca, juntos. E aí, ele disse, pois vamos. Aí, a gente foi… Tu fechou os salões? Na época, não. Na época, não. Não. Quando a gente lançou a marca, eu continuei com o salão. Só tinha um funcionando. E aí, eu lancei a marca trabalhando ainda com o salão. Mas vamos lá, como é que surgiu a ideia do nome, o que ia trabalhar, as cores, sobre tudo? Como é que foi esse processo? O processo da marca, a responsabilidade todinha em si, da identidade visual, de como que ia ser, tudo ficou a responsabilidade do Alice, porque o Alice, ele já mexe com essa questão. Então, tipo, o nome foi um dos conflitos, né? Tipo, ele falou, e o nome do produto vai ser como? Eu disse, vai ser Liso Lambido. Aí, ele olhou pra mim… Liso Lambido. Liso Lambido, vai ser Liso Lambido o nome. Aí, ele olhou pra mim, ele… E Paulo, Liso Lambido, não vai ficar legal. Eu disse, pois se não for Liso Lambido, a gente não vai lançar. Vou bater o pé, tem que ser Liso Lambido e a camorra. Aí, ele disse, e Paulo, Liso Lambido não é legal, não fica bonito. Aí, botava a fonte de todo jeito pra fazer lá uma ideia de uma arte própria. Kills, como é que seria o slogan ou a locução do Liso Lambido? Liso Lambido. Se você não usar, ele não vai ficar lambido. E aí, foi um conflito. Então, no final de tudo, eu disse, ah, ele disse, tem certeza? Eu disse, tenho. Vai ser Liso Lambido. Aí, pronto. Aí, ele foi atrás de fábrica. A gente recebeu várias amostras do que a gente pediu, né? Foi desenvolvida uma formulação especialmente pra gente. Pela tua experiência. Isso. Tudo aquilo que eu já tinha trabalhado com outras marcas, que eu queria, mas não tinha. Às vezes, eu oferecia um restado de Liso, mas não dava brilho. Ficava Liso, mas ficava opaco. Ficava Liso, mas o cabelo ficava pesado. Não ficava emoliente, com aspecto de natural. Então, tipo, aquilo tudo deixava frustrada, né? Tipo, se eu quero, eu vou ter minha marca. Então, tem que ser diferente. Então, Paulo, e tu sabia quando, o que era que estava em excesso no produto, quando acontecia algo diferente no cabelo? Tu tinha consciência de que esse produto tem mais isso, esse produto tem mais aquilo? Na verdade, a gente tem como ter uma percepção, né? Tipo, de ativos que promovem mais brilho. Ativos que, quando eles não são colocados na maneira correta, eles deixam o cabelo mais opaco. Então, tipo, dava pra gente dosar. E o controle de qualidade é eu e o Alisson. Tipo, tanto eu sei, quanto ele também sabe. Então, sempre quando a gente vai fazer testes, a gente sempre faz juntos. Porque a gente tira dúvida um do outro. Então, tipo, eu acho bacana, porque não fica, tipo, a responsabilidade nas costas de um só. Tipo, ai, lançou o produto, eu sabia que não ia ficar bom, a culpa é tua. Então, tipo, não existe isso, né? Tudo é questão da parceria pra gente ver o que fica melhor. E o nome? O nome Liso Lambido foi definido, né? Falei, vai ser Liso Lambido. Aí eles postaram, tá bom, então, vai ser Liso Lambido. Eu acho que ele ficou assim, meio com o pé atrás. De que será, se vai dar certo mesmo esse negócio? Esse nome. Esse nome. E aí, realmente, deu certo. Veio o lançamento do produto. A gente vendeu tudo. Tudo, tudo, tudo no dia do lançamento. Pra gente entender. Quanto vocês compraram inicialmente? A gente comprou, eu acho que foi mil. Foi mil, né? Foi mil de dados que a gente comprou. Porque, tipo, a gente não sabia como que era, né? Era algo muito novo. E é um aporte financeiro que não é também, então, um pouco, né? Não, foi alto na época. Foi um investimento alto pra gente. Foi um investimento alto. E aí, a gente vendeu tudo e a gente ficou sem nada. E o povo tudo atrás. E a gente, meu Deus, o que a gente ia fazer agora? E aí, a gente, tipo, ficou meio que perdida. Até eu fiquei sem produto no salão. Eu tive que continuar vendendo da concorrente. E usando no meu salão da concorrente. Porque não tinha. Era o teu que tinha acabado. Caramba! Aí, tipo, eu disse assim, meu Deus, e agora? Aí, tipo, foi uma correria, tive que mandar. Tinha Instagram do Liz Lombido? Ou ainda tem? Tem o da marca, que é a P Professional. Hoje a gente tem. Não, mas então tu migrou. Tu tirou o nome ali. Não. O nome Liz Lombido é do produto. Mas a marca é a P Professional. Que é a Ana, Ana Paula e a Alisson. Não, eu entendi. Paulo e Alisson. Eu tô perguntando, na verdade, se ainda existem produtos da… Do Liz Lombido? Existe, sim. É o campeão de vendas da marca. Cara, ela tava certa. Você tava completamente errado. O campeão de vendas da marca é o Liz Lombido. Fala sobre a história do Liz Lombido, do nome Liz Lombido. Pois é. Ah! Eu achava que o Liz Lombido vinha porque ela tava falando na sequência de como… Não, é isso. Isso. O Liz Lombido, o nome mesmo, assim, foi criado. Porque sempre que eu fazia as técnicas no salão, eu sempre falava, ó, o cabelo tá Liz Lombido. Aí virou um bordão. Liz Lombido, exatamente. E como já tava com anos que eu tava fazendo isso, aí o que aconteceu? Eu… Todo mundo já sabe, ah, eu quero fazer o Liz Lombido, eu quero fazer o Liz Lombido. Eu disse, ah, quando a gente for lançar um produto, vai ser Liz Lombido o nome. E aí foi… E pegou, né? Pegou. Pegou muito. Todo mundo só chama de Liz Lombido. Pra gente ter ideia, vocês venderam mil na primeira. Foi. No primeiro lançamento. Doze meses depois, vocês já tinham vendido o quê? Tem, Alice? De cabeça? Sim. Eu acho que de tudo… Depois, a gente já tinha comprado um poste. A gente já tinha comprado um poste depois. Um ano depois. Um ano depois. Aí… Na verdade, com seis meses a gente comprou a BMW, né? Que foi 400 mil. Foi. Vocês saíram no faturamento de quanto? Pode tirar esse lado aí, se você quiser. Vocês saíram do faturamento de quanto mensal no início do… Do Liz Lombido. Faturando com mil, faturaram o quê? Lembra de cabeça? É. 300 mil. Isso. Então, era 300 reais o produto. Era. 300 reais. 300 reais. 300 reais. O segundo produto da indústria. No caso, a tua indústria. Qual foi o segundo produto importante? O segundo produto foi… A gente fez um lançamento que foi o Fusion Therapy. E aí, na época, ele foi muito bom o produto. E aí, o que ficou um pouco mais complicado foi a questão dos valores. Porque ele era uma formulação que era muito cara. Era que a gente colocou mesmo tudo que há de melhor. E aí, a gente lançou ele a formulação bem mais alta. E foi sucesso também na época. Aí, depois dele, veio o Papo de Liso. Veio os Manhãs. Que inclusive eu chamo… Que tu usa também. Exatamente. Eu uso porque eu chamo as minhas seguidoras de Manhãs. E aí, eu fui lançar um prazo. Eu chamo elas de Manhãs. Então, eu gosto. Ela é legal. Então, vamos lançar o cronograma capilar Manhã. Que é o que a gente também tem como cargo forte lá na empresa. Que maravilha. São vários produtos, então. Pois é. Eu queria entender onde é que vocês encontraram a fórmula perfeita, o distribuidor perfeito. Porque é muita ousadia, na verdade. É ousado, é corajoso, é desafiador. Você apresentar para o Brasil e para o mundo, são mais de 48 países, uma fórmula nacional que é do Piauí. E ter o faturamento que vocês têm, assim, eu acho que é muita imersão sobre aquilo que tu acredita, né? É. Tipo, o que eu acho assim que é um divisor de águas. É você realmente buscar e concentrar tudo em um lugar só daquilo que você sabe que é importante. A formulação dos nossos produtos, eles são bem diferenciados porque a gente não poupa e nem economiza naquilo que a gente quer proporcionar. Tipo, ah, não é valores de venda. É qualidade. Quando a gente coloca qualidade, a gente consegue aí entregar um resultado positivo para o nosso cliente. A gente consegue fidelizar esse cliente por conta da qualidade e da acessibilidade de valor que a gente tem. Olha algumas das imagens ali, ó, no Instagram. Um dos produtos, esse produto aí é o quê? Esse aí é o Botox My Love. Ele é um redutor de volume que promove também um cabelo com frizz controlado e deixa o cabelo bem brilhoso, repostor de aminoácidos. Cara, e um produto desse? A gente vê comentários até de fora do país, inglês. É, inglês. Uma pergunta, eu tenho essas curiosidades, eu acho que a gente passa agora a tirar algumas das curiosidades. Deixa a imagem na tela, por favor, diretor. Quando você vê um produto desse, para a área específica do cabelo dele, se a gente for para marcas mundiais, porque é nichado, esse é o que você acabou de dizer. Se você tem um produto da Dior, a tua entrega é muito diferente do que ele oferece? Eu não sei porque eu nunca usei os produtos da Dior. Mas os nossos produtos, ele tem uma qualidade assim, fora do normal. E com preço justo. É sobre isso que eu estou querendo falar. Vamos mudar assim, é um puta de um produto, é maravilhoso. E vai fazer uma entrega bacana pelo valor que não é uma... Exatamente. Antigamente, antes de lançar os nossos tratamentos, eu só utilizava tratamento top, né? Tipo as linhas mais caras, que é o queijo, o queijo, a novela, a querastase. Eu paguei muito esse negócio de cabelo. Eu só utilizava esses tratamentos. Uma das coisas também que eu acho muito importante é se eu estou proporcionando um tratamento capilar para as minhas seguidoras, eu também tenho que utilizar. Óbvio. Né? Então, tipo assim, eu eliminei todas as marcas e passei a utilizar só os meus produtos. Aí eu fiz um teste. Eu comprei as marcas que eu utilizava antes, fui usar no meu cabelo e o efeito foi totalmente o oposto. Caramba! Eu fiz esse teste, eu fiz a prova dos nove. E aí, o meu cabelo ficou totalmente o oposto do que ele era para ser. Né? Tipo, ficou opaco, ficou mais duro, não ficou brilhoso, não ficou molinho. O cabelo ficou tesgo. Eu digo assim, meu Deus, meu produto é melhor do que mais. E como é que funciona, assim, o lançamento de uma marca como essa? Como é que funciona hoje o lançamento de um produto? São vários produtos, né? Deixa eu fazer uma adentro aqui, a pergunta. São quantos produtos hoje? Ah, hoje eu acho que a gente tem, o quê? Mais de 30 linhas. Mais de 30 linhas. Contando com os cronogramas, a gente tem mais de 30 linhas hoje. É mesmo, cara? Pedir a sensibilidade da nossa equipe de produção para colocar o Instagram no ar para a gente poder mostrar todas essas marcas. O Instagram, qual o nome do Instagram? Ana Paula Carvalho. Muito bom, né? Mas tem também o da indústria. Tem o da marca, que é a AP Professional. São mais de 30 linhas. São mais de 30 linhas. Cara, que loucura. Essa é a sua. É o da marca. É o da marca, é assim. É. Então, e a garota propaganda absolutamente é você. Eu. Não poderia ser diferente. Tu já pensou em contratar gente de fora, atrizes e tal? Eu recebo muitas mensagens, né? O sonho das minhas clientes é se tornar embaixador da marca, é se tornar técnico da marca. Então, assim, eu sempre gosto de esclarecer essa questão com elas. Gente, não é você se tornar embaixador de uma marca, você ter aquele título de técnico de uma marca, porque você quer só ter um título. Quando a gente foi lançar a P Profession, uma marca muito grande, entrou em contato com a gente. Exatamente para a minha... Não, posso falar. Por favor. Muito grande, entrou em contato. Multinacional. É. É de fora também. Ela é gigantesca. Muito antiga no mercado. É aquela? Entrou em contato. É aquela? É aquela. É aquela, é aquela, é aquela. E aí, não falo porque eu tenho contato com ele até hoje, né? Tipo, de forma passiva, né? Tranquilo. E aí, ele me fez uma proposta na época, né? Me ligou de fora, ele não estava aqui, lá nos Estados Unidos. Me ligou e me fez uma proposta, mas ele não sabia que a gente ia lançar uma marca. Porque ele viu os meus trabalhos e me fez uma proposta. E me perguntou se eu trabalhasse com os produtos dele, qual ia ser o meu diferencial. Então, ele estava querendo contratar a Paula e não a marca. Exatamente. Ele queria contratar eu como profissional. Mas já tentaram comprar a marca de vocês? Não, 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 não. Comprar a marca não. Porque tem muito essa vibe, né? De quando tem uma marca muito forte, a Ascensão, um gigante vai lá e compra. Não, Deus me livre. Não, eu não estou falando que você vai vender. Uma vez falaram até isso para o Alisson, né? Tipo, para deixar a empresa sempre com a organizadinha. Que no futuro alguém ia colocar uma proposta para comprar. O Alisson, Deus me livre. A tua empresa tem um valuation hoje de quanto? Mas eu acredito que é... Não, mas assim, de mercado, de fazer aporte, se alguém... Toda empresa tem um valuation, né? Você calcula dez vezes para frente que se... O valor que nossa empresa tem hoje é o valor que não sabe onde ela vai chegar. E quanto? Bilhões. Bilhões. Bilhões, bilhões. Quando a gente fala... Quando eu estava te perguntando sobre essa proposta, porque geralmente quando os players maiores do mercado começam a ver alguém incomodar, puxar um nicho, eles fazem uma proposta. Tu chegaste a receber alguma coisa sobre você vender a empresa, você vender esse sonho e... Quanto seria isso? Não, não. A gente não chegou a receber, graças a Deus. E se a gente receber, seria até uma ofensa. Porque, tipo, a visão que a gente tem, né? É bilhões. Porque a gente sabe que em tão pouco tempo a gente já teve grandes resultados. Coisa que outras marcas não chegou a esse patamar. Então, tipo, a gente enxerga que há muita coisa ainda. Inclusive, a programação já dos lançamentos de 2024 já estão todos programados. Que são grandes lançamentos. Tipo, me explica. Tipo, novos realinhamentos capilar, novos tratamentos. Também vem a nossa coleção de roupa profissional para salão de beleza. Ah, não vai ser só mais coleção de produtos? Também. Mas também vai entrar outras coisas também relacionadas ao salão. Né? Que são as roupas profissionais para salão de beleza. Elas aprender a se vestir adequadamente para receber as clientes delas. Então, vocês estão entrando no ecossistema completo. Isso, exatamente. Me dá imagens aí, por gentileza. Deixa eu mostrar. Eu faço questão de mostrar. Porque é uma história realmente extraordinária, né? Sensacional, hein? O porquê vermelho? Porque cada coleção, ela traz uma identidade, né? Como é uma linha de tratamento capilar, é um SOS. Então, o vermelho representa o quê? Tipo, saúde. Amor, paixão. Exatamente. Então, tipo, é uma linha que vai remeter o luxo dessa... Essa SOS, quanto tempo você passou para validar ela? Para ela ir para o mercado? Ai, a gente passou meses. Acho que uns quatro meses. É, como mais ou menos uns quatro meses. Você testava em quem? Eu testo em mim, testo no meu funcionário, testo em modelos, que eu sempre gosto de captar modelos, né? Para poder ir testando, para ver a potência do produto. Em todos os tipos de cabelo que você imaginar, a gente testa tudo. Para ver se realmente esse produto, ele é funcional. E esse tempo de quatro meses é um tempo ideal para se ter esse resultado, Paula? Sim. Quando é um tratamento capilar, sim. Agora, quando é alisamento, aí leva mais tempo. Tipo, um ano. Porque em três meses, dá para a gente já sentir a resposta que esse cabelo vai ter. Então, tal que o nosso primeiro alisamento, que foi o liso lambido, a gente passou mais de um ano para lançar. Porque a gente passou meses testando em vários tipos de cabelo. Aí via como que esse cabelo ia respondendo. Crescimento capilar. Até isso, a gente se preocupa. Porque não é só lançar um produto para realinhamento. A gente tem que acompanhar como que esse cabelo responde. Em questão de crescimento. Tipo, um exemplo. A gente coloca uma pausa a partir de três meses para retoque da raiz. Então, o cabelo tem que estar aqui com uns quatro ou cinco dedinhos de crescido. Esse é o ideal para fazer um retoque. Se a gente desenvolve um realinhamento capilar e a cliente vai retocar com quatro meses e o cabelo não desenvolveu. Então, significa dizer que está faltando ainda alguma coisa. Por isso, essa validação de mais de um ano para testar passo a passo. Exatamente. O carro-chefe é esse? O carro-chefe hoje dos alisamentos são todos. O liso lambido, pelo fato dele ter sido o primeiro, ele é o mais solicitado. Mas todos os outros, ele já tem uma fortalecida no mercado muito grande. Quando vai para outro país, vocês mudam o nome também? Antes, não. Agora, sim. A gente já está fazendo... O liso lambido em outra língua, como é que ficou? Os rótulos a gente fez adaptado, né? Fica bem legal, fica bem bacana. E é gostoso da gente ver isso, né? Você lembra de algum? Não. É o inglês, geralmente? Não, 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 não. Na questão do rótulo, né? Do rótulo. O contra-rótulo de trás. Ah, é porque fica atrás, né? Isso, não fica na frente. É na parte de trás. É muito obrigado a fazer a alteração do contra-rótulo. Entendi. Mas o nome é o mesmo. O nome fica igual. Então, o liso lambido não muda. Não, o liso lambido não muda. É isso que eu estava perguntando. Não. Só muda o contra-rótulo. O contra-rótulo que vem com as informações de cada país que vocês vão vendendo. Antes de chegar na expansão e no crescimento absoluto, vocês, uma época da vida, vou fazer um passo atrás aqui, uma época da vida de vocês, vocês tinham evoluído alguma coisa financeiramente já, vocês pegaram tudo, venderam e fizeram um voto a uma determinada igreja ou pelo menos a uma crença. É verdade isso? É, assim, a gente fez um voto com Deus em 2018 e para a gente foi muito importante naquela fase. Qual foi o tamanho disso? Óbvio que a fé é gigantesca, mas eu estou falando de entrega de patrimônio. O que vocês fizeram? Eu vendi. Eu já tinha feito sacrifício dele primeiro do que eu. Ele tinha sacrificado uns terrenos que ele tinha e depois ele foi novamente fazer o voto dele com Deus e ele deu uma S10 nova, tanque cheio e deu também outros terrenos que ele tinha, dinheiro. Eu também fiz, né? Eu vendi três salões que eu tinha, celular, eu fiquei sem nada. E aí a gente fez um voto com Deus, só para, não para mostrar para as pessoas que a gente... Mas e quem foi esse intermediário com Deus? A gente foi na igreja, a gente frequentava uma igreja, né? Qual igreja? Acho que é bacana falar até para... Eu acho que é importante, né? Tipo assim, só para deixar claro que a gente não tem nada contra, né? E a gente também não incentiva, vai de cada pessoa. Porque às vezes as pessoas, tipo, tem uma experiência ou fala negativamente ou fala de forma para incentivar. Então, tipo, no meu caso, a gente fez um voto na época com a Igreja Universal, né? Nada contra. Porque era algo interno mesmo da gente. Não foi influência do pastor? Não, porque tipo assim, o pastor, ele tem um papel importante que é levar a palavra de Deus. Assim como quem escuta crê, quem também está pregando crê naquilo que ele está lendo, né? Então, tipo, a gente participava dos cultos da igreja, tipo, a gente sempre gostou bastante. E chegou o momento que a gente quis fazer essa entrega por completo para Deus, né? A gente quis entregar o nosso melhor, para mostrar para Deus que ele era acima de tudo. A gente já estava bem financeiramente, né? Grátis a Deus, a gente estava muito bem. Não estava passando por tribulação, falta de dinheiro. A gente estava muito bem. Só que a gente resolveu fazer algo diferente. A gente entregou tudo que a gente tinha. Mas teve algum gatilho nisso? Não, não. Acho que não. Foi mais por conta mesmo de que a gente queria fazer um volto com Deus, para mostrar para Deus que a gente... E vocês entendiam naquele momento que aquilo... Sim, sim, a gente... Era o passo. É, exatamente. A gente queria fazer algo diferente. É como se a gente tivesse saindo da zona de conforto e indo buscar algo a mais. Compreendi. Com Deus. E aí a gente foi. Eu vendi tudo. Vendi desesperadamente, rapidamente. Na época, até saiu já, que eu estou falando logo, vou falar logo tudo. Na época até saiu nas rádios, né? Algumas rádios. O radialista falando que o Império Anapála Carvalho veio à ruína. Né? Então tipo, ai, queria dar uma de rica e agora não tem onde cair morta. E aí muita gente ficou falando, ai, não sabe o que é da vida. Porque monta salão e vende salão e monta e vende. Esse patrimônio que vocês entregaram, né, pra Igreja Universal ali, pra esse voto de Deus, ele girou em torno de quanto? A minha parte foi mais de 40 mil. A tua parte, Alisson? Mais de 100 mil reais. Era o que vocês tinham? Era. Era o que a gente tinha. Qual foi o sentimento quando voltou pra casa? Um sentimento de felicidade. Eu fiquei bem, bem feliz, apesar da situação que a gente se encontrava. Eu fiquei bem feliz, porque eu fiz aquilo que realmente eu tava sentindo no meu coração de fazer. E pra mim foi uma oportunidade, porque eu poderia começar novamente, mas de uma forma diferente. É uma oportunidade que eu tinha de sair da minha zona de conforto e mudar. E investir. Porém, foi na mesma coisa, salão de beleza, mas o salão voltou com uma pegada completamente diferente. E tu se arrependeu? Não. Jamais. Teve decepção em algum momento da entrega para aquela igreja? Não. Não, de forma alguma. Vocês continuam frequentando a mesma igreja? Não. Não, não. Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Óbvio. Eu sabia. Por quê? Porque, tipo assim, eu não me arrependo de nada do que eu faço, né? Você que se abrienta quanto a isso. Isso. Eu não me arrependo. Hoje eu faço com mais cabeça ainda do que eu já fazia antes. Então, assim, chegou o momento que a gente fez a entrega e tudo, né? Que a gente já estava ali no ápice. E a Alisson recebeu uma ligação. Eu vou falar esse detalhe porque eu acho que é importante para as pessoas poderem entender. Que contextualiza, né? E as pessoas também entenderam o porquê que a gente não congrega mais, tá? Quem congrega, ótimo. Mas eu acredito que cada um tem um caminho diferente. Então, tipo, o Alisson recebeu a ligação de uma pessoa da igreja. E aí, falou que eu não tinha dado o meu tudo. E na época, eu andava num carro que ele era alugado. E aí, só que a pessoa achava que o carro era comprado. E aí, falou que eu não tinha dado o meu tudo. Que era para eu ter dado também a parte do carro. Porque a pessoa viu o bem material. Não viu o que eu tinha de propósito, entendeu? E aí, eu peguei e me chateei. Porque, tipo, é como se tudo aquilo que eu dei foi o meu tudo. Só que, para quem viu, achou que não era o meu tudo, entendeu? Aí, tipo, eu me chateei ali. Eu falei assim, ah, eu não vou mais. Agora, eu vou só trabalhar, recuperar minhas coisas. E o que eu tinha para fazer, por Deus, para a prova do meu amor e tudo. Eu fiz, agora a vida continua. Em algum momento, por exemplo, teve ou surgiu a vontade de vocês ir lá e reivindicar aquilo? Porque não acreditava que tinha sido... Porque tu falou, ele não viu o meu propósito. Sim. Ele viu o meu material. Surgiu, pelo menos, esse sentimento em algum momento? Não, jamais. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu vejo muitas pessoas que fazem isso e faz, né? A gente até, às vezes, comenta. Porque, tipo, se você fez algo para Deus... Sim. Como que você dá... É igual um pai dar algo para o filho. O seu pai dá algo para você, aí você recebe. Depois, seu pai vai lá e diz assim, olha, eu quero de volta. Qual é o sentimento que o filho vai ficar? Porque você está dando... Pois é, exatamente. Então, tipo... Tem pai, desculpa te interromper, mas tem pai e mãe que criam filho com a doutrina de sustentá-los posteriormente. Sim. Não com a doutrina de preparar-os para a vida. Sim, verdade. Os meus preparam para a vida. Lá em casa é o general de guerra. Então, tipo, eu fiz isso. Não me arrependo. Nunca me arrependi, graças a Deus. De forma alguma. Eu nem o Alisson. A gente fez de todo amor. Só que, quando chegou nesse momento, eu decidi, poxa, eu não vou, não vou mais. Agora eu vou focar na minha vida, porque eu preciso, a minha empresa precisa de mim agora. O teu Deus é de porta para dentro, de porta para fora no dia inteiro, mas você não congrega mais. Não. Agora é só eu, Deus, minha família e pronto. O que eu tinha para provar para Deus, eu provei. E eu acredito que foi, assim, uma das maiores provas, né, que um ser humano pode dar. Demonstração, né? Exatamente. De se desprender. De abrir mão de tudo. De tudo que você tem, porque você quer provar para Deus que ele é acima de todas as coisas. Nunca mais se orou com esse pastor, Paula? Não. Ele ainda continua aqui? Acho que sim. Acho que sim. Porque como eu nunca mais fui, né, então tipo... Mas te ligaram para perguntar, por que você não veio? Foi um caos. Foi um caos. Foi um caos grande. Foi muita gente atrás de mim. Para dizer assim, venha, o que foi que aconteceu? Na igreja. Me dá mais um salão. Gente que ungia, passava lá, eu vou ungir para voltar. Tinha os propósitos da igreja, o pessoal ficava gritando meu nome e o povo ficava me contando. Então tipo assim... Ali te desiludiu, óbvio. Eu fiquei um pouco chateada. Porque não trata com Deus, trata com pessoas, né? Exatamente. Então tipo assim, se você é um pastor e você está ali falando sobre o amor de Deus e a pessoa, ela dá aquilo que ela pode, então tipo, ali é o limite dela. Eu não posso jamais chegar para uma pessoa mesmo, pastoreando, dizer que o dela não é o suficiente ainda. Mas eu fiquei quando? Quem foi que fez a ligação? Ai, eu nem lembro mais o nome. Não sei. Mas era ligado ao pastor. Era o pastor. Era o pastor. Ele ligou. É, ele e muita gente. O próprio. Para você. Para mim. Para ti? Ligaram para mim. Desculpei até meu contato. Você tem que... Pô, que coisa, né, cara? Às vezes a gente encontra muitos pastores da igreja. Não, tem muita gente que é decente, que é respeitável. É, a gente fala e tudo. Não que eu não... Esse, rapaz, esse pastor não seja. Estou falando no contexto do que o teu coração falou, né? Sim. Mas que louco, hein? E você viu pessoas do seu convívio lá que chegaram também a fazer o que vocês fizeram? Não. As pessoas, é muito, muito... Tipo, é muito relativo. As pessoas que a gente convivia e tudo, não tinha essa ousadia, não. É ousadia mesmo. É. E gratidão também, a palavra de Deus, né? Com certeza. A gente queria. Era algo que a gente já queria há muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Então, a gente foi lá e fez, né? Sem pensar, trouxe muitas consequências, mas... Quanto tempo depois vocês ficaram ainda, assim, ruins para se reerguerem? 2018... 2019 é a última vez, né? Foi 2019. E eu passei só... Júlia, agora, setembro, outubro... Novembro. Passei o quê? Menos de três meses. Eu montei... E quando veio... Hã? Meu Deus do céu. Depois do sacrifício, a minha vida transformou completamente. Em três meses eu montei três salões. Compramos carro. Fiz plástica. Fiquei com 50 mil reais na conta. Então, tipo assim... Minha vida mudou. Da água para o vinho. E aí é onde as pessoas não entendem o porquê que a gente... É... Ah, mas o que aconteceu que ela enricou da noite para o dia? E tem muita gente que fala que a gente tem um pacto com o diabo. Porque a gente não congrega. Você está de brincadeira. Que tem gente que fala que vocês têm um pacto com o diabo. Por isso você ficou rica. Exatamente. Porque ela não tinha nada. Ela vendeu tudo em 2019. Entregou lá no pastor. Só que ninguém sabe que a gente fez isso. Vai saber agora. Mas ninguém sabia. Como que ela não tinha nada em 2019. E no final do ano ela estava rica. E ela saiu da igreja. As pessoas assimilam o quê? Que você deixou Deus e fez um pacto para ganhar dinheiro. Exatamente. Que história maluca e bonita. É. E maluca. E perseverança também. Exatamente. Quando eu comecei, eu te conheci a verdade... Bem óbvio, eu conheci pela internet. Começaram a falar e tal. Eu fui dar uma olhada. Mas vi que tu era muito espontânea. E falava que tinha um engajamento muito legal. E que tinha produto para apresentar. E o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo. De tratamentos capilares. De produtos de beleza. De cirurgia plástica. Então eu entendo como empreendedor que é um nicho... É, gigantesco. Absurdo. Assim, não tem limite para o que é bom. Não tem limite. Seja você dou o Piauí para o mundo. Quanto alguém criar algo inovador. E você conseguiu criar. São mais de 30 linhas que você me falou. Quando você criou o primeiro alisamento. Aí você já começou a ver que o mundo não era aqui. Que me espantou quando você me falou. Que o teu percentual de faturamento da tua empresa. Beira os 3% do Piauí. É. Um fator, assim, muito interessante. Que quando a gente fechou o salão aqui. Eu fechei porque eu me tornei concorrente das empreendedoras daqui da região. E quando a gente fechou aqui. Aí expandiu, assim, de forma absurda. Aqui na região. Por quê? Porque eu tive que fechar meu salão para poder a marca crescer. Então, às vezes, a crença limitante daqui mesmo, da região. É exatamente isso. As pessoas não valorizam o que tem aqui da gente. Que é bom também. Então, tipo, precisa alguém tomar um passo. Para, tipo, o que foi o meu caso, né? Eu tive que fechar para poder a marca expandir. E hoje o nosso percentual de vendas é muito grande. Mas, principalmente, na região de São Paulo. Por isso que o nosso centro de distribuição é lá. Vocês têm dois? A gente tem dois. A gente tem um aqui no Piauí e tem um em São Paulo. Vocês têm quantos funcionários hoje? A gente tem mais de 60 funcionários. Como é que é a rotina de vocês? Você trabalha quantas horas? Você e o Alisson, seu esposo. Eu trabalho 24 horas por dia. Eu não durmo, praticamente. Eu comecei a dormir agora. Um tempinho para cá, mas eu... Que já está milionária e tal. Está tudo certo. Dormia duas da manhã. Acordava cinco. Para mim, três horas era o suficiente. Era mesmo. Era. Ela se brigava muito. Às vezes eu acordava cinco, quatro da manhã. Ah, só olhando, não sei o que, não sei o que. Ele fala, por favor, vai dormir. Eu quero dormir. Eu disse, meu Deus do céu. Mas tu dorme demais. Ele, meu Deus do céu. Eu vim dormir agora há pouco. Então, tipo, sempre é assim, né? Eu acho muito legal essa questão do se doar, do se esforçar. E eu acredito muito que quanto mais se doa, mais se tem. Mais você ganha. Então, por isso que eu sou incansável. Eu sou o tempo todo. Eu chego na empresa. Eu grito, eu falo alto. Como é que a empresa? Me explica assim, para entender. É porque assim, quando eu falo, eu vou voltar a falar, né? Era muito... Quando eu vi na internet pela primeira vez, aí eu digo, não, fiquei curioso. Eu vou ver, né? Como é que é esse negócio. Aí eu fui, não, é, tem condições de faturar mesmo. Mas quem está em casa, que não tem um pouco de expertise sobre empreendedorismo, vai dizer assim... É mentira. Isso aqui é uma faça. É mentira. Isso aqui não funciona. Mas as pessoas acham que é mentira. A conta não fecha, né? É. As pessoas acham que é mentira. Às vezes eu chego para a Alice e falo assim, Alice, o que é que eu preciso fazer para as pessoas poderem entender? Eu fico revoltada quando uma marca de chapinha... Ah, eu quero mandar uma chapinha para ela de presente, para ela divulgar. Como é, amiga? Não é, amor. Eu fico, eu falei assim, Alice, olha, eu fico revoltada. Porque, tipo assim, cara, será que eu sou otária? Tem um cara, assim, de besta, né? Tipo assim, quanto que eles não vão faturar? O meu público todinho é salão de beleza. Aí, tipo, eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que esse povo tá? Tão mais que tão adormecido. E aí, tipo, eu fico meio que chateada, né? Eu falei assim, o que é que essas pessoas precisam entender que a nossa vida, ela é realmente, ela reflete aquilo que a gente é. Mas vamos lá, o cara vai se perguntar, aí começa os haters, né? Agora que a gente vai falar de haters, já, já. Eu disse, com o, ô, Kilsão, como é que essa, como é que a Paula, o Alisson, eles chegaram em São Paulo? Como é que eles chegaram no Rio? A gente foi até morar em São Paulo, já. Pois é, para a gente entender sobre essa pergunta. Como é que foi esse processo de chegada? Como é que foi esse processo de crescimento para o mundo? Mais de 48 países, como é que se deu isso? Praticamente, quando a gente lançou a marca, já tinha muitas solicitações para poder fazer a exportação. Porém, tem a questão da documentação, que ela é bem burocrática, a gente estava organizando essa questão toda para poder fazer as exportações. E aí, deu tudo certo, né? Aí, a gente já tinha uma cartela de clientes que já estava aguardando e a gente só foi só disponibilizando para ver como que já ia se comportar a questão da exportação para fora. A exportação acontece hoje aqui no Centro de Distribuição em Terezinha e também em São Paulo. Então, tipo, os nossos distribuidores que eles exportam para fora, eles escolhem qual o melhor estado para poder fazer essa transição. E quando a gente começou a fazer as exportações, né, foi, assim, bem legal. Porque, tipo, a gente se enxergou numa realidade diferente. Falei assim, poxa, um produto do Piauí, tipo, as pessoas estão, tipo, gostando, estão querendo o produto da nossa terra porque com a nossa identidade. E uma das coisas que a gente sempre preza nas linhas são os nomes diferenciados, tipo, é liso lambido, é papoco de liso, é manhinha. Então, tipo, são nomes com a pegada nordestina. Mais regionais, nordestina. Quais países e quais produtos mais vendem nesses países? Acho que um dos maiores é Estados Unidos. Estados Unidos, a gente também exporta para o Iraque, Irã, Dubai. Caramba! Sim, tem muito, muito, muito mesmo. Qual? Europa, Itália. Vocês têm sócios lá fora? Praticamente toda a Europa. De distribuição? Não, sócios não, mas a gente tem bastante parceiros distribuidores. A gente tem muitos, muitos mesmo. Mas o maior público é Brasil. É. Numa escala de 0 a 10, Brasil consome o quê? Eu acho que 9. 9. Consome praticamente todos os nossos produtos, todas as linhas. Vocês falam em 48 países, é porque vocês estão começando a abrir esse... Exatamente. É porque, tipo, como a marca só tem dois anos, né? Então, tipo assim, ela é muito nova. E a gente abriu mesmo para exportação há um ano. Quase um ano, né? Está recente que a gente abriu mesmo para exportar. E agora que a gente começou a trabalhar nisso, tipo, radar para exportação, é todo um processo burocrático. É, não é fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, o Yelts pode até me ajudar nisso também. Como é que funciona um preço hoje? Vamos um exemplo de que o Liz Labido custe, o custo dele seja no Brasil de 100 reais. O Liz Labido na Itália custa quanto, em média? Seria o mesmo preço, o mesmo valor? Euro, aí depende do preço de distribuidor, tem preço de consumidor final, é... Ah, lá é uma fortuna. Na Europa tem distribuidor que vem por 700... 700, é... Reais, então daria cento e poucos euros. Isso. Aqui no Brasil ele custa o quê? Quando ele não está em oferta de promoção, ele é 350 reais. E é verdade, viu? O europeu e o americano, eles têm muita vontade de ter o cabelo da brasileira. É impressionante isso. Eles olham quando vê um cabelo bonito. Até o pessoal da China compra. E olha que a China é a China, meu amigo. É a terra da Shopping lá. Ele vai que vai copiar o Liz Labido. Mas já teve, já há pessoas que já copiaram o nosso produto já. Mentira. Teve sim, se eu não me engano foi na Itália ou foi no Irã? Não lembro. Mas já copiaram já o nosso produto, embalagem, tudo. Mas aí não tinha a Paula? Ah, mas a gente também deu um jeitinho lá pra poder já barrar. Um jeitinho aí pra justiça, né? A gente deu um jeitinho lá. Eu não gosto de mandar recado pra ninguém. Eu vou lá e falo assim, olha, tira. Ou então entra com o processo. Tira o produto. Aí depois a gente faz outras coisas. Vocês têm fábrica própria ou terceirizam esse serviço? Atualmente a gente, entre aspas, tem e não tem. A gente tem a... Porque pela demanda vocês devem ter um consumo exclusivo de algum lugar, né? É, a gente tem a terceirista que é a que fornece pra gente. Porém, ela fez uma fábrica nova só pra gente. Então, tipo, os nossos produtos são fabricados em uma fábrica exclusiva nossa. Que ela disponibilizou pra gente mesmo. Então, todos os produtos da marca são feitos exclusivos lá. E óbvio que eles não vão falar onde é. Zero possibilidade. É no Nordeste ou é... Não, no Nordeste tem como não. E me fala assim... A demanda é muito grande? Tem como me passar a fórmula aí do livro da vida? Não, não. Não posso. Cara, e eu vi muita gente falar... Ah, mentira, ela não fatura 20 anuais. Seis. Vinte e seis. Vinte e seis milhões de reais ano em produtos de beleza. Paulo, você vende isso mesmo, cara? Vendemos. E é bom demais. Fala o quê? Não, eu vou falar. Eu vou chegar nos caras. Calma, calma. Ele é agoniado, ele é precoce. É, cara. Vinte e seis milhões. Mas é muita coisa. São quantos mil kits vendidos, cara? Ah, aí vai mais pra cinco... É, tem mais de cem mil clientes. Então, tipo... Vocês têm mais de cem mil clientes? Sim, temos mais de cem mil clientes. E todos compram, ó. Compra, 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 compra. É tipo, compra programada. Você já tá comprando no mês de agosto, de setembro, de... É porque, tipo, a gente faz muita promoção, né? Então, tipo assim, é um produto que ele tem uma saída muito rápido. Então, quando a gente faz muita promoção, muitas ações, elas têm a oportunidade de estar sempre fazendo a renovação do estoque. Então, todo mês elas fazem o quê? Cinco, sete, dez compras. No mês, sempre elas estão comprando. Qual é o melhor público brasileiro de compra? É o C, é o D, é o E, é o A, é o B, pro teu produto? Eu acho que todos. Ela é inteligente. Todos. Já. Todos mesmo. Porque, tipo, a gente não faz acepção de público. Porque a gente tem produto pra todo mundo. É porque eu falo isso, porque quem consome a classe... Assim, hoje é BCD. Uhum. Ela... E não tem pena sobre consumo, de se cuidar, de... É verdade. Não, mas todos, todos mesmo, a gente fica chocado às vezes. Porque é estrondoso os resultados. A gente fica, assim, surpresos, né? Mas a gente faz um lançamento, a gente já tem que pedir outro lote gigante, né? Qual foi o lançamento que tu fez que maior deu rentabilidade? A gente disse, putz, eu não sou a Virgínia, mas lancei, faturei tanto. Deixa eu ver, assim, o que foi mais bombástico. É... É... Foi o Rica. O Rica foi... Foi milhões. Tipo? O Rica... Rica é um tratamento, né? Capilar, ele foi o quê? Tipo, cinco milhões. Tipo, é pesado. É bem... É bem... Bem top. Cinco milhões em um único produto no lançamento. Que ela lançou pra você. Pelo Instagram. É. Exatamente. Caramba, é um mundo assim, né, cara? É que nem mundo de games. É um mundo fantástico. Assim, eu digo que são mundos que... São mundos que... Que não são comuns pra gente, comuns do dia a dia, assim. De separar, pô, mas 25 milhões no lançamento do produto, né? Pô, a Virgínia, que também trabalha com isso, que é uma influência muito relevante. Ela fatura bilhões também nas marcas dela. Entendeu? Mesma coisa que você fez lá atrás. Eu só ainda não tive coragem de expor quanto que a gente fatura, né? Eu não tenho... Ô, mas você não falou 26? Não, tipo... Tipo assim, ela faz o quê? Ela faz... Ela vende e ela já diz, olha, fechei tanto. Por venda, né? Exatamente. Tipo, olha, a gente vendeu pra... Tipo, na última ação dela foi 195 mil pedidos. Ela faturou 22 milhões em um dia. Né? Então, tipo assim, ah, eu vendi tanto. Tipo, eu não tenho essa audácia. Mas faz? Mas... Mas você faz? Não, expor, sim. O faturamento, não. Não, mas você já tá no caminho? Com certeza. Não de 22 em um dia, né? É meu sonho. Pô, 22 em um dia. Meu sonho, meu sonho. Mas é porque, tipo, dela... São produtos voltados mais pro consumidor final. O meu, ele já é um pouco diferenciado, porque ele é mais voltado pra profissionais da beleza. Então, tipo, querendo ou não, o investimento dos produtos dela, quando tá em oferta, é um investimento muito baixo. Tipo, o quê? É 22 reais. Então, tipo, ela consegue atingir um número de vendas gigantesco, porque o valor é baixo. Então, você fala 22 de investimento da pessoa na porta. Da pessoa que vai comprar. É, então, tipo, no meu caso, o meu produto... Um custo desse de 22, ela gastou o quê pra produzir? Nem, não tenho noção. Três? Porque eu acho que a fábrica é dela mesma. Três? Quatro reais? Não, acho que não. Acho que mais. É mais. A margem é mais de 50%? É. 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 Então, se você faturou 24, mas sobrou 12, hein? Pois é. É. É isso aí. Mas na parte de cosmética capilar, ela se torna um pouquinho mais burocrática, porque são... É um pouquinho diferente, porque as embalagens são muito caras, né? Tipo, tem caixa, tem os impostos. Cara, e é massa, tu procurou o nicho de mercado, que ele é autodependente, né? Se a cliente gostou, ela chega pra dona do salão e diz, quero de novo. Se não vier, eu não... Então, cria um ciclo vicioso mesmo de cuidar com novas linhas. E o cabelo vai crescer. Ela vai ter que fazer de novo. É. É um caminho sem fim. Exatamente. Cara, e tu surgiu nas redes sociais muito forte pela audácia, na verdade, pela vontade até de se... Acho que não se provar, mas não ter medo de dizer o que ganhou e como ganhou, né? Sim. Eu já ouvi... A gente tava conversando em óbvio, você falou, ah, tem gente que fala que a gente mexe com o tráfico. É. Que quais são as coisas mais absurdas que vocês já ouviram? Que a gente tá sendo investigado, né? Que é a última agora, que a gente tá sendo investigado pela Polícia Federal, né? Inclusive, a gente tem inseguranças, eles são todos policiais, mas eu acho incrível um policial andar com uma pessoa que tá sendo investigada a primeira vez. É verdade, eu vi o cara lá embaixo agora. Então, tipo, todos são policiais, a gente tem todo esse cuidado, né? E aí diz que a gente tá sendo investigado, que a Polícia Federal invadiu minha casa e a gente foi preso. Que a gente vende droga, que a gente foi parado na barreira da Polícia Federal, nascer daqui de Trezino, porque a gente tava com o carro cheio de droga. Detalhe, quando eu passo pra me viajar, eu viajo com a minha família, né? Mas, enfim. Mas diz que a gente tava com droga. Diz que a gente ganhou na Mega Sena, só que eu não quero falar que a gente ganhou. E por aí vai. Vocês ganharam na Mega Sena? Não. Eu nem jogo. Como é que eu vou ganhar se eu nem jogo? Tá, acho que eu investo meu dinheiro numa coisa que eu vou concorrer com milhões, bilhões de pessoas. Paula, quando é que começou a te incomodar mais a questão dos haters? Obviamente, quando você começou a aparecer mais, começou a vir mais gente. A questão dos haters sempre vai mais na questão… Elas tentam confrontar o resultado. Que eu uso uma edição de vídeos, que aquele resultado, ele não é real. E no início isso me incomodava um pouco. Porque eu ficava meio que chateada. Porque pra fazer um passo a passo, eu levo o dia inteiro pra gravar. E só Deus sabe. E todos que participam ali da minha assessoria, o quão da trabalho, né? Tipo, um lugar pra poder gravar. Tipo, silêncio. Tipo, o conteúdo que eu tenho que falar e tudo. Então, tipo assim… Tudo um trabalho, né? É todo um trabalho. Que às vezes eu saio, o quê? Uma hora da manhã, lá da AP, fazendo passo a passo. A pessoa diz que é um filtro que eu usei. Aí tô tipo assim. Isso às vezes me deixava muito chateada. Hoje em dia eu já não bato mais cabeça com isso. Pessoas reais, que você percebe que são reais ou robôs? Reais. A maioria são reais. Bloqueia? Bloqueia. Algumas eu bloqueio. Outras eu deixo lá. E aí quem usa o produto, que são os profissionais, vai lá e fala lá o que tem que ser levado. Elas já defendem o próprio produto. Exatamente. Aqui em Teresina em específico, tu ficaste chateada com alguns sites de Gs. Ou influenciadores que de repente duvidaram sobre o teu produto. E posteriormente te procuraram pra tu ser anunciante dessas pessoas? Não, não. Você sorriu. Pra blog aqui em Teresina, não. A turma gosta de ti, eu vejo que eles publicitam e tal. É, exatamente. Tipo assim, eu sou um tipo de pessoa que eu me dou bem com todo mundo. Eu me dou bem com as pessoas. Eu trato todas com respeito, com educação, independente de quem seja. Da pessoa que recebe na porta, o dono de tudo. Então assim, eu sou um pouco esquentada. Passou pra desrespeito, aí já é outra história. Aí entrou o Alisson pra poder me acalmar. Mas... Ou seja, tu não leva desaforo pra casa? Às vezes não. Às vezes eu custo me chatear, mas quando eu me chateio é complicado. Então tipo assim, quando, uma vez, antes de os Instagrams me repostar agora, né? Que eu acho muito importante o Instagram de fofoca. Quando é pra noticiar algo positivo é muito importante. Agora quando é pra noticiar algo ruim é complicado. Mas é o papel, né? Fizeram uma postagem e termina que querendo ou não, por mais que caia a hate e tudo mais, é uma forma de publicidade, né? E o ruim é porque tem uma visibilidade muito grande. Quando a gente fez uma viagem pra Noronha, um Instagram postou, né? Ah, viaja na Paula Carvalho, viaja pra Noronha. Aí tipo, um monte de hate daqui de Terezinha não foi lá. Qual foi o primeiro? Eu acho que foi o... Acho que foi o... Te Contei. Acho que Te Coma, uma coisa assim o nome. E aí eu peguei, aí... Aí ela pegou, postou e tal, né? E aí... Ela falou assim, aí o produto dela não é bom, que não sei o quê. Tipo assim, cara, o que acha que tem a ver? Tipo, tá falando que eu tava fazendo uma viagem. Aí eu falei assim, ô amiga, por favor, pelo amor de Deus. A paga. Tipo, eu não tava preparada pra minha região, sabe? E a gente sai em muitos Instagrams grandes. Eu conheço muitos deles, né? Pelo fato das postagens e tudo. E tipo, querendo ou não, valorizando o trabalho que tá sendo realizado. Então tipo, eu me tornei amigas deles. E... E aí tipo, eu já tava acostumada com fora. Mas quando é dentro de casa, é outra história, né? É uma outra parada. É. Eu sempre falo assim, Paulo, por que não aqui em Terezinha? Eu disse, ah, é, mas é porque eu não tô preparada. Só que hoje em dia eu já... Às vezes eu olho, tipo, teve um negócio da carreata e tudo. Aí eu olho lá, dizendo que eu tava fazendo a pré-campanha. Gente, eu faturar 26 milhões anual. Eu vou querer ser político pra me ganhar e ter essa dor de cabeça que é aqui na cidade. Ainda corre risco de morrer. Por que que você fez a carreata? Lá tinha o quê? 4, 5 milhões de carros? Um carro? É. Então tipo assim, a carreata, ela é uma forma de expressar a nossa alegria com o lançamento. Porque o lançamento, ele foi incrível, né? Então tu usou da carreata pra vender o produto. Exatamente. Então tipo, a carreata foi pra comemorar e despertar a curiosidade das pessoas. Meu Deus, o que é aquele que tá passando? Minha gente, quem é? E tipo, realmente, houve esse murmurinho, mas foi também pra comemorar, né? Então tipo, a gente não colocou as logos e nomes e tudo. Agora a próxima carreata vai ser a carreata. Ainda vai ter uma festa no final ainda. Olha aí. Mas com todos os carros e mais carros novos? É, a gente vai convidar todo mundo que quiser participar da carreata. Vai estar todo mundo que ainda vai ter um show. E qual vai ser o produto que você vai lançar, Paula? Ah, é outra coisa. A gente não pode falar, não? Não, não posso. É uma linha nova? É, é uma linha nova. É mais quente? Ai, meu Deus, vai ser tudo. Vai parar a Teresina, vai ser pancada. Teresina ou Brasil? Tudo. E já tem um artista do show? A gente tá vendo ainda. A gente tá vendo ainda. A gente vai querer mesmo um artista local. A gente tava vendo até um artista pra vir do aniversário de 15 anos da minha filha, mas infelizmente ela não tem disponibilidade, mas era bem legal. Você vai chocar a Teresina com o aniversário da sua filha também? Eu tava querendo, mas tá difícil de encontrar um, tipo, um artista de fora grande, né? Que é o que a gente tava querendo. A gente tava querendo trazer MC Melody. Só que ela vai fazer aí uma temporada fora, né? No exterior. E aí, infelizmente, não vai ter como. É, traz o Gustavo Lima. Posso não, meu marido é ciumento. Sem entender a parada, né? Não é por conta da grana. Ele não pode, não. É a mesma coisa que se ele fosse trazer o quê? A Alexa, a Anitta, eu não ia deixar. E qual artista que você gostaria? De trazer? Ah, eu queria MC Melody, porque é o nicho dela, né? Criança, eu também adoro, adoro ela. Anitta também, acho ela muito foda. Eu gosto dela demais. Anitta, Luísa Souza, não. Porque ela é muito, ela se exibe demais e eu não posso ter ciúmes. Pô, Melody não faz saber nem a Anitta. Não, tipo, a Anitta, ela, ela, Anitta, eu falo mais assim por conta do profissional. Eu acho ela muito, muito massa. Ela é muito competente. É, muito, muito. Isso aí ninguém pode tirar. Eu acho ela assim, eu, eu, minhas inspirações, né? Ela, Virgínia, porque, até porque meu ascendente é Ares, né? Então, tipo assim, bate bastante nas ideias. Eu acho elas, tipo, destemidas. Tipo, elas vão lá, elas fazem a diferença. Tipo, elas não, elas não morrem na boca do povo, né? O conteúdo dela sempre estão vivos. E eu acho isso muito massa. Tipo, o tanto de hate que essas duas criaturas sofrem. Eu sou o quê, minha gente? Então, tipo, eu tô feliz, porque pelo menos eu tenho hate. É, só tem hate quem tem destaque. Exatamente. Então, eu fico feliz, né? Porque se eu não tivesse hate, eu ia ficar, meu Deus do céu, todo mundo me ama, gosta de mim. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ô, Paula, pergunta que não quer calar. Você só faz produto pra mulher? Já criou uma linha masculina? Ainda não, mas já tá na programação já, pra gente poder entrar já. Já, já tá na programação. Alguma coisa mais específica? Sim, a gente vai fazer tanto... Na verdade, já, algumas barbearias já, salões de cabeleireiro masculino, eles já trabalham com os nossos alisamentos, né? Por aquilo que parece, uns até me cobram. Falaram assim, ah, você só fala nas mães, os painhos também. Digo, gente, como é que eu vou fazer isso? Oi, mães, oi, painhos. Entendeu aí, né? Ah, mas tem que fazer. Tem um produto aí, painha. É, já vem o painho, né? Ah, e tipo, fica meio assim, né? Então, tipo, é questão mesmo de adaptação. Quando entrar nessa pegada, aí a gente já vai dar uma mudada, né? Nesse contexto. Ó, Paula, mas se você for fazer alguma pra crescer cabelo, me usa como exemplo, cara, que eu já quero testar essas paradas aí. É bom fazer o transplante capilar, é mais seguro. Porque, tipo, por mais que você usa um... Minoxidil funciona mesmo? Funciona, só que ele é algo passageiro. Se você deixar de fazer a introdução dele, ele vai cair de novo. Porque a tendência, se você tem a genética pra calvície, o que vai acontecer? Você vai ser calvo, você vai retardar, mas você vai ser calvo se você deixar de medicar. Eu vejo muito mulher reclamar de calvície feminina, né? De o cabelo fraco, que tá perdendo o cabelo. E tem essas cenas na internet de puxar e o cabelo cair. Vai muito de alimentação ou de cuidado mesmo? Depende. Tem alguns vídeos na internet que tem alguns produtos realmente que eles são comercializados, que são alisantes, né? Tipo, a base de tigreclato de amônia, guanidina. Então, quem não sabe utilizar as bases desse produto, o que vai acontecer? Ele vai dar um corte químico. Então, o que acontece? Quando elas puxam, até uma descoloração com um pó descolorante, se ele é aplicado ou passa do tempo, o cabelo ele vai o quê? Ele vai ficar enrijecido. Então, ele vai ter o corte. E aí, o que acontece? Às vezes, uma queda capilar, ele não é causado só por um produto que você usou, entre aspas. Dependendo do tipo do produto. Mas também, tipo, se você já tem pessoas na família que é calvo, porque às vezes é hereditário, é a genética. Às vezes, tipo, se você faz dieta, tem a questão da alimentação, do que tá faltando. Vitamina, né? Vitamina. Então, sempre a gente, sempre indica. Olha, antes da cliente fazer a compra dos produtos, a gente sempre pergunta várias coisas, né? E eu sempre gosto também de alertar, se você tem problema de queda capilar e tá constante, antes de utilizar produto ou até após qualquer coisa, é sempre procurar um dermatologista. Por quê? Porque você consegue fazer uma análise profunda pra você realmente identificar o que que acontece com você e pra você poder cuidar. Isso aconteceu quando eu fui fazer um procedimento na cliente num salão e eu fui avaliar o cabelo dela, o cabelo dela tava caindo muito, muito, muito. E ela pegou e disse, Ana, eu tive Covid, tá, com três meses e o cabelo nunca parou de cair. E aí, a gente tava tendo muito problema com isso. Aí eu fui, falei com a dermatologista, né? Participei pra ela, muitas coisas que estavam acontecendo sobre questão de queda capilar. Sim. E aí, ela passou e falou que realmente tava tendo muitos problemas de mulheres com queda capilar por conta da Covid. Sim. E isso era normal, ainda não tinha um fator científico comprovado o porquê da queda. Mas que... Você chegou a conversar com várias pessoas ou só com uma pessoa? Sim, conversei com vários dermatologistas na época pra eu poder entender um pouco mais, porque a gente tava sendo muito solicitado depois da pandemia sobre a questão da queda capilar, das clientes que já vinham pra fazer outros procedimentos. A pandemia trouxe também resultados capilares para as mulheres negativas, assim, você notou pela tua experiência? Sim, sim. Principalmente, principalmente não, praticamente de todos os clientes que a gente fazia avaliação, 80% tava com queda por conta da Covid, que já tinham tido a Covid. Era queda absurda de cabelo, né? Caía muito, muito, mesmo, bastante. Por isso que eu procurei dermatologista na época. Fiz até consulta online, porque não tava esse negócio de presencial. Até perguntei aí pra doutora Andressa sobre a questão de queda capilar, que realmente tava, assim, em excesso, de forma, assim, absurda. A gente ia fazer uma avaliação, porque sempre a gente faz avaliação capilar pra ver se esse cabelo tá disponível, se ele tá realmente intacto pra poder fazer o procedimento. Então, tava bem complicado mesmo. O que é bacana que eu percebo é que você sempre se cerca de profissionais, assim, muito profissionais extras, né? Sim. De gente muito top, de gente muito forte. Sim, porque, às vezes, às vezes a gente se depara com situações que a gente precisa poder entender aquilo que tá acontecendo. Então, uma segunda opinião sempre é muito importante. Então, é muito importante a gente ir atrás pra gente poder entender melhor e também dar um suporte mais positivo pra cliente. sempre a gente tem que se cercar de todas as informações. É verdade. Vai lá, Kilsson. Bom, como é que é o diálogo entre vocês, você, o Alisson, o esposo, com outros executivos de outras grandes marcas? Existe diálogo ou a concorrência, assim, meio distante? É, a gente é distante, a gente é bem isolado de tudo. A gente vive mesmo mais pra gente no nosso mundo e a gente é muito focado no nosso objetivo. Então, a gente é mais restrito. Não tem diálogo? Não. Não tem não. É só tudo zen, a paz e amor. Cara, que é bacana que vocês isolam o mundo. Eu percebi que há um mundo de vocês de empreendedorismo, de vitória, de evolução. E o que é negativo, parece-me que tu cortou, assim, fatiou e disse, não, isso aqui não entra. Isso aqui eu não permito, não permeia. Esse é o segredo? É, também. Eu acredito que quando você olha muito pra o que você quer, que você traça uma meta, um foco, um propósito, um objetivo, se torna mais fácil. Porque você acordar todo dia e você olhar pra sua vida e você não traçar nada, tipo, não tem sentido. Então, a gente é muito focado nos nossos objetivos. A gente tem as nossas metas a gente atingir. Então, esse é o nosso combustível diário. Tanto eu, e uma coisa que a gente preza muito, essa questão da, a gente é um casal, mas a gente se conserva individual nos momentos. Eu tenho as minhas metas, o Alisson tem as metas dele. Eu não limito ele e ele não me limita. Aí, quando a gente precisa, a gente se junta e bota tudo pra acontecer ao mesmo tempo. Então, tipo, se eu quero fazer isso, ele, ah, então tá bom, é bom pra gente, então faz. Ele chega, Paulo, eu quero fazer isso, ah, é bom pra gente, então faz também. Ele não abriu mão dos sonhos dele também, né, Alisson? Não. Ele continua com a construtora? Não, ele não tá mais... Focou mais pro lado da empresa. Então, ah, entendi. Ele toca a parte... Paixa administrativa. De compras, vendas, de execução. TI. Cara que é um trabalheira grande, hein? Tracionar tudo, hein? Exatamente. Aí, ele tem a equipe dele que ele lidera e por isso que, é... Que fica meio complicado pra gente ter outros tipos de negócio, porque se só com a marca, meu Deus do céu, consome 24 horas praticamente do nosso dia, a gente já tá cansado no final do dia e ainda ter outras dores de cabeça, então fica muito complicado pra gente. Sem sombra de dúvidas. Qual é a meta pra 2023, 2024 da tua marca? A meta de faturamento? Faturamento e crescimento. Eu acho que o crescimento vem com o faturamento, né, Alba? É, com certeza. A nossa meta de 2023 é a gente conseguir alcançar aí, chegar em 100, 100 países a mais, né? E a gente conseguir exportar pra todos e a gente aumentar o nosso faturamento aí. Que hoje é de 24 milhões. Isso. 26. 26. 26 em 24. Em 23. Isso. 26 milhões em 23 e 24. Ai, eu quero chegar em 100, 150 milhões, tá ótimo. Produto tem? Tem. Cara tem? Tudo. Cliente tem? Tem Deus na frente, tá ótimo. Qual seria... Vamos esquecer da Paula. Uhum. Qual seria a cara do produto no Brasil? A verdade? Sei. Acho que... Tu pensa... Eu percebo também que tu é muito possessiva com o que tu cria. Ah, exatamente. Tu não... Ah, tu falou de Anitta e tal. Tem algum player, assim, que tu disse, porra, lá, se usasse minha marca? Não. Eu não gosto nem técnico, nem embaixadora. Não. Porque, tipo assim... Mas é uma parte inteligente sua de não querer. Eu não quero. Sabe por que que eu não quero? Porque eu gosto muito de ver... Tipo, eu analiso o que acontece na vida das outras pessoas. E uma coisa que eu aprendi durante 10 anos, a minha vida toda, é que quando você vê algo acontecendo com alguém, você toma como exemplo pra isso não acontecer com você. E hoje em dia, só o que você vê são pessoas que trabalham com marcas de outras pessoas. E ela sai, ela arrasta todas aquelas pessoas que consomem aqueles produtos da marca. Se eu for fazer isso com a minha marca, eu sair dividindo ela, rateando ela pra todo mundo que vai ser embaixador, que vai ser técnico, uma hora ele vai receber uma proposta melhor do que a minha e ele vai sair e vai arrastar todo o meu público com ele. Ou seja, o público da tua marca é seu e da sua marca. Exatamente. Eu não escolho. Ah, eu vou fazer com influenciador pra não poder vender mais. O que a gente vende hoje... Você não faz com quase... Não faço. Eu nunca fiz com ninguém. Eu nunca fiz com blogueiro de região. Eu nunca... Tu já foi interpretada mal em não fazer com os blogueiros? Eles te procuraram? Blogueiros e blogueiras? Já, algumas pessoas já entrou em contato e tudo, mas pra parceria, pra mandar produto, pra divulgar... Não. Não mando. Ô, Paula, você pode mandar aí pra mim, pra eu experimentar? Eu vou fazer uns stories aqui. Não. Não mando, não. Não mando porque, tipo... Nem regional e nem nacional. Não. Não, não. Não porque, tipo... Não porque eu sou mesquinha, mas é porque, tipo... Eu acho que não tem necessidade, entendeu? Não é porque você tem um número de seguidores que você pede uma coisa, a pessoa tem que te dar só porque você tem seguidor e quer apostar nos estovos. Lógico que é me favorecer. Mas é porque, tipo, eu não gosto disso. Eu gosto de... Eu quero viver fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. Não do que eu... Uma coisa que eu tenho temor é... Ai, só cresceu porque foi eu que vendi. Ai, só cresceu porque foi eu que mostrei. Eu não quero que as pessoas apontem pra mim e digam que eu tenho o que eu tenho hoje porque ela fez aquilo por mim. Isso já chegou a acontecer com um profissional da beleza, que eu dava super dicas pra ela. E eu fiquei até mal um tempo. O Alisson até chamou a minha atenção. Eu nunca mais fiz isso. Eu dava atenção, explicava. Olha, tu faz assim no teu salão, não sei o quê. Coisas que eu fazia no meu salão. E ela começou a crescer, crescer, crescer. Mas é influenciadora? Não. Ou é dona de salão? É dona de salão. E aí, ela cresceu realmente no salão. E chegou um momento que ela disse pra mim... Ela faturava dois mil reais, três mil reais por mês. Ela tava faturando vinte e cinco mil. Ela chegou pra mim e disse... Você não me valoriza. Eu disse, se eu não te valorizo... Ela disse, você não me valoriza. Porque eu faço mais por ti do que tu por mim. Hoje tu tem o que tu tem, porque eu te ajudo. Aí eu falei assim, cara, eu não acredito. Aí eu fiquei super chateada mesmo. Porque, tipo... Poxa, o que eu mais faço, além de proporcionar o que eu faço, era de escutar isso aí. O meu maior temor... Você toma um cafezinho com ela hoje? Não. Eu tenho um problema... E capricornianos também entendem isso. Eles cortam. Eles não gostam de alimentar. O aquário... Capricórnio é o signo mais frio do zodíaco. E aquário é o segundo. Então, tipo, são os dois signos mais frios. Que quando eles são confrontados, eles eliminam as pessoas. O que não te faz bem, você expurga. Sim. E eu não consigo conviver com a pessoa que, tipo... Eu traio minha confiança. Ou eu descobri alguma coisa. Eu não consigo lidar. Eu congelo na mesma hora. Não dá pra... Oh, meu bem. Tudo bem. Eu consigo, Alisson. Eu não consigo esconder. Mas acho que é muito bacana. Olha, eu acho que esse podcast... Revelador também. Pra mim, foi uma aula de empreendedorismo, sabe? Sinceramente, é pela perseverança, pela vontade, pela determinação. Por não querer máscaras, né? E nem personagens na frente. Na verdade, você tem um personagem de venda, aspas, que você usa. Não é personagem, mas... A cara da empresa. Sim. Você tem uma vida toda por trás sobre tudo isso, né? E eu fiquei encantado, porque o que mais me espantou, juro pra ti, é que como é que a nossa praça não reconhece tanto. Você tem um faturamento desse nível. O Brasil e o Piauí consumir 3% é... Eu sei que 24 milhões é muita coisa. Mas, assim, eu aprendi na vida que se a gente quiser tomar conta do mundo, primeiro a gente tem que tomar conta da rua. Aí passa pro bairro. Aí passa... E é isso que a gente tem que fazer. Agora, óbvio que quando o cara não quer que a gente faça, a gente tem que procurar outros mercados, né? Tem que evoluir. Mas eu acredito também que pelo fato da nossa visão. A gente nunca foi visão Piauí. Nossa visão sempre foi mundo, né? Então, tipo, por isso que começou a expandir fora, agora que tá começando a expandir aqui dentro. Validou lá fora pra validar aqui dentro. Exatamente. Então, às vezes, até pra gente poder provar dentro da nossa casa, a gente precisa provar que a gente é grande fora. Pra depois a gente vir com moral. Total. Eu certeza. Depois a gente vir com moral e dizer assim, olha, tem que respeitar, porque eu sou grande. As grandes marcas fizeram isso. É, pra você ter ideia, falando sobre isso, né? A gente atingiu esse mês 1,7 milhões de views de contas alcançadas, na verdade, no Instagram. E, em pasme, né? É quantos por cento? 6 ou 3 por cento? 6. 6 por cento ou o Piauí consome. Ou o Brasil consome o resto. Né? E é um produto que a gente fala do Piauí para o mundo. Certo. Então, assim, a validação é tipo a tua, né? Vem de fora pra dentro, né, cara? Mas eu acho que isso é um grande exemplo. Quero, acho que, bater mais papos. Inclusive, quero te convidar pra gente fazer o Alisson. Com certeza. Eu acho que é bem interessante. Foi um bate-papo, acho que você, acredito que você tenha gostado. Mons. É, muito mais tranquilo, muito mais leve. Dá pra falar. O verdadeiro confeccionário. É, vai render. E vai render muito. Vai render muito. Que bom. Tenha certeza disso. E pode contar com a gente pro que você precisar também. Pra divulgação da sua marca. Pra evoluir, pra fazer. O que você precisar aqui na editação, a gente tá muito à disposição. Você é muito o que você é na rede social. Gostei muito. Obrigada. Às vezes tem pessoas que falam aqui. Parece que eu sigo um roteiro no Instagram. E, pessoalmente, eu sou mais legal. Ai, meu Deus, mas você é mais baixa. Nossa, você é mais legal pessoalmente. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, me respeita. E o que é mais bacana é que você não se empolgou com o lance na internet, sabe? Assim, nesse aspecto de... Porque muitas vezes... É apenas uma ferramenta. É, é uma ferramenta. Ela não passa a ser a tua vida. Tem gente que sai da vida real e vai pra vida de internet e acaba com a própria vida. Estraga. Exatamente. Eu tenho muita preocupação em relação a isso, né? É não esquecer das minhas raízes e nem deixar a minha essência. E, meu Deus, tipo, como eu já tinha falado a questão do propósito. Deus, pra mim, é tudo. Então, tipo, se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. E estar com Deus não significa dizer excluir pessoas, mas sim acolher pessoas. É você mostrar realmente quem você é de verdade. E não você se anular. E nem anular Cristo. Como eu vou dizer que eu sou de Cristo, mas se eu não reflito a imagem de Cristo? Né? Então, tipo, pra mim é muito importante. E a gente... A nossa AP Profestum é como se fosse a minha família, a família do Alisson. Lá é café da manhã, lá é o almoço gostoso, lá é o lanche da tarde. A ação de venda, a gente bate a nossa meta. A gente distribui dinheiro pra todos os funcionários. Pô, você deu um carro pro teu... Pro nosso motorista. Dei um carro também pro meu irmão. Deu a casa pra mãe. A casa pra minha mãe. Tu deu a casa pro outro irmão dele. Reforma a casa do meu sogro. É a devolução da vida, né, meu irmão? É, exatamente. Então, tipo, a gente honra a nossa casa, os nossos parentes, a nossa família. E a gente também ajuda outras pessoas de fora, né? Tem coisas que eu não posto, que eu acho que não convém. Mas o que importa é que Deus sabe de muitas coisas. E aquilo que eu quero compartilhar, eu compartilho. Mas tem pessoas que... Ah, eu tô dando bem que 10 reais. Deixa eu mostrar. Ah, eu tô dando 10 reais, vem aqui pra fulano. E você não faz, né? Não, eu não faço. Mas eu ajudo muita gente. Os nossos colaboradores, ajuda os parentes, ajuda pessoas de fora. A gente ajuda tudo. Inclusive, teve até um rapaz que passou na TV. Que tava precisando de fazer uma cirurgia. Tava com, parece que era um tumor no nariz. E aí, do nada, eu vi a reportagem, né? Eu falei assim, ai, ô meu Deus, que Deus ajude e tudo. Super de bote, acabado de chegar. Tava em ação de promoção. E aí, eu... Aquilo me tocou, mas eu disse, ô meu Deus, que Deus ajude. Alguém ajude. E aí, demorou pouco. Aí, as seguidoras começaram a me marcar. Tã, 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 me marcando e marcando. Eu falei assim, caraca, parece que tem uma coisa. Aí, o Alisson ouviu. O Alisson olhou assim pra mim. Eu disse, vamos ajudar, não vamos, Alisson? Aí, ele olhou assim, vamos. Aí, graças a Deus, tem o meu cirurgião plástico. Aí, eu liguei pra ele, que ele conhece todo mundo, né? Cirurgião sempre conhece todo mundo. A gente pegou, levou ele. Aí, fez, né? Fez a cirurgia, fez tudo. E tá aí, bonzinho. Cara, 16 anos. Fazer o bem é evitar o mal e ser feliz. Verdade. Ser feliz sempre. Cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigada por ter batido o papo. Eu sei que você não fala com muita gente, assim, de... De falar sobre determinadas coisas, até porque tem que ser um ambiente controlado, respeitoso, né? Acho que é muito bacana. E seja bem-vinda mais vezes aqui. Gostei demais do papo. A energia de vocês são maravilhosas. São maravilhosas. E hoje eu descobri aqui que o Alisson, que a gente tanto falou, já fez protesto na porta da TV da época da Telefri. Isso fica para um outro papo, né? Fica para um outro papo, mas é isso. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo à estação. Obrigada. Espero que você tenha gostado da recepção, do... Adorei tudo. O prazer foi meu. Uma honra ter sido convidada. Adorei bastante. Vamos ter, assim, outros papos com temas bem legais. Aí, vamos falar de parte capilar. Ah, vamos falar. Hoje eu acho que foi a pauta de falar da chegada até essa prateleira tão importante da sua vida e da vida do Alisson e de toda a sua família. Foi incrível, amei. Tá bom, obrigada. Obrigada. E o som? É isso aí. Empreendedorismo sempre. Faço o alisamento. Comecei já. Como é o... Comecei. Liso lambido. É, faço liso lambido para ficar tudo certo. Lembrando que eu peço a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Em todas as plataformas de áudio, em todas as plataformas de vídeo, o que é muito importante. E, por favor, dá essa moral para a gente. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Até a próxima.